Cumpre o horário, a gente perde a reunião, está bem? Então, vou fazer esse protocolo só para a gente ficar mais tranquilo, esperar os nossos convidados chegarem, e aí a gente retoma. A número regimental declarou aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o novo plano de cargos, salários e carreira que a Diretoria da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Prodeng, pretende implantar, que irá impor profundas alterações na organização de salários e carreiras sem qualquer diálogo prévio com os trabalhadores ou com a entidade sindical que os representa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência suspende os trabalhos para alguns minutos. que a Diretoria da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Prodeng, pretende implantar, que irá impor profundas alterações na organização de salários e carreiras sem qualquer diálogo prévio com os trabalhadores ou com a entidade sindical que os representa. Conosco também na audiência, a deputada estadual Celise Laviola e o deputado estadual Zé Guilherme. Nós vamos agora convidar a compor a mesa conosco, nossa convidada e nossos convidados. Convidar para compor conosco, então, Rosane Maria Cordeiro, que é diretora do Sindicato dos Empregados, a Empresa de Processamento de Dados, Serviços e Informática e Similares do Estado de Minas Gerais. Rosane, seja bem-vinda. Alberto Alves Carrilho, assessor jurídico da Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, Prodeng, representando Roberto Tostes Reis, que é o diretor-presidente da Companhia. Alberto, também seja bem-vindo à nossa audiência. Convidar para estar conosco também Carlos André Ramalho de Oliveira, membro da Comissão de Trabalhadores da Prodeng, aqui conosco também. Seja bem-vindo, Carlos. E Luciano Ricardo de Magalhães Pereira, assessor jurídico do Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas Gerais. Também seja bem-vindo, Luciano, aqui na nossa audiência pública. Essa audiência é resultado de um requerimento apresentado por mim, aqui na Comissão de Administração Pública, que prontamente todos os membros presentes na reunião em que foi votado votaram favoravelmente, de modo que pudemos rapidamente agendar essa audiência. Quero também agradecer ao presidente da comissão, João Magalhães, que prontamente, atendendo o nosso pedido, agendou com a agilidade necessária essa audiência para que pudéssemos fazer esse importante debate. E a origem do meu requerimento foi exatamente a pedido dos sindados em função das graves questões que o sindicato me trouxe. Eu faço, desde 2019, a pauta e a luta da classe trabalhadora aqui na Assembleia Legislativa, seja ela do setor privado, seja ela do setor público, e buscamos aqui na administração pública, na Comissão de Administração Pública, tratar das questões relacionadas aos trabalhadores, aos empregados públicos, aos servidores públicos. Aqui, nesta comissão, nós já debatemos importantes questões, como a importância da data prévia e do SERPRO, e, consequentemente, o porquê da sua não privatização, entre outros temas e debates relevantes. E, agora, com esta importante tarefa, espero que, da audiência, nós não tratamos a audiência como um mero evento, mas como um processo legislativo que traz em si encaminhamentos, que podem ser, inclusive, pactuados durante a audiência com os convidados que estão aqui, ou, ao final, através de requerimentos que nós apresentamos. Os requerimentos oriundos dessa Assembleia, como encaminhamentos, eles serão, depois de protocolados, serão lidos e votados em outra reunião da Comissão de Administração Pública, que precisa de quórum próprio, número próprio de deputados, membros da comissão, para que nós possamos fazer a votação. Antes de ouvirmos os nossos convidados, indaga a deputada Celis Laviola, se deseja fazer uso da palavra, nesse momento. Cumprimentar os convidados dessa reunião e também todos aqui presentes, todos que estão participando conosco. Beatriz, eu prefiro sempre deixar para, ao final, fazer alguma ponderação, se necessário, e agradeço a oportunidade, agradeço pela condição dos trabalhos e a forma como você vem desempenhando sua função aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada, deputada. Indago também o deputado Zé Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos. Também, da mesma forma, deputada Beatriz, vamos ouvir o desenrolar da audiência e você, como sempre, já disse no início, defensora, sempre do sindicato, seja do Estado, seja da iniciativa privada, estamos aqui para entender o que está ocorrendo lá dentro da Prodência. Muito obrigado também. Obrigada, deputado. Vossa Excelência me lembrou de uma tentativa de xingamento que me fizeram outro dia nas redes sociais. Me chamaram de lobista dos sindicatos. Vê se isso é uma ofensa? Isso é um elogio, não é? Porque outros têm tantos lobbies aqui dentro. Por que classe trabalhadora não pode ter quem faça a pauta permanentemente? Então, eles que acharam que era um xingamento, na verdade, eu até peguei para mim. Você se sentiu muito bem. Vou usar esse slogan mais vezes. Mas, obrigada, é uma honra contar com a presença dos deputados aqui conosco. Acho que isso traz grandiosidade ao processo legislativo. Então, muito obrigada por todos nós estarmos juntos e juntas aqui nessa audiência. Vou passar primeiro as considerações, então, da Rosane, para que ela possa trazer as contribuições, o que originou essa solicitação do sindicato, para que nós trouxéssemos essa pauta aqui para a Comissão de Administração Pública. Mas me permitam, antes, cumprimentar todos os nossos, que também são convidados e convidadas, que estão aqui no auditório, presencialmente acompanhando o debate, assim como todos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa. é justificar também que nós convidamos a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. E, em diálogo com a equipe aqui da Assembleia, que faz essa interlocução com o governo, o retorno que eu tive foi que o nosso assunto não dizia respeito à CEPLAG. Então, seria exclusivamente com a Prodente, motivo pelo qual a CEPLAG, então, não viria. Então, espero que seja isso mesmo. E ao longo da audiência, então, nós vamos ver os encaminhamentos. De toda forma, se tiver alguma demanda específica da CEPLAG, nós faremos o encaminhamento. Também registrar a presença, o Felipe Rodrigues, advogado da Prodente, está aqui. E o Marcelo D'Agostini, da assessoria do deputado federal Rogério Correia, também estão presentes aqui na audiência. Cumprimentá-los e agradecer pela presença conosco. Vou passar as considerações, então, para a Rosane, para que nós tenhamos a contextualização do que nos trouxe essa audiência, os problemas e, por fim, como é que nós caminharíamos aqui nessa audiência. Mais uma vez, Rosane, bem-vinda. Obrigada, Beatriz. Eu cumprimento na pessoa da Beatriz Cerqueira, os demais deputados, o deputado e a deputada, e os demais membros da mesa. Dizer bom dia para os meus companheiros da Prodente, que estão aqui prestigiando mais esta luta, que é uma luta nossa, do sindicato, junto com os trabalhadores. Eu fiz aqui um... Já pode colocar, por gentileza, a apresentação. Só uma ressalva, Beatriz. O plano de cargos, carreiras e salários já foi implantado na empresa, sem nenhuma discussão e sem que os trabalhadores saibam o conteúdo dele, diga-se de passagem. Nós estamos expressando aí na faixa é um plano de cargos, salários e carreiras fantasma. Bom, o novo plano de cargos, salários e carreiras da Prodente, implantação à revelia dos trabalhadores e suas representações. Pode passar, por gentileza. Vamos explicar um pouquinho. A Prodente é a empresa de tecnologia da informação do governo de Minas Gerais. Foi criada pela Lei Estadual 6.003, de 12 de outubro de 1972. Tem como missão prover o Estado de Minas Gerais com as melhores e mais eficientes soluções de TI para o benefício do cidadão e visa ser referência no processo de transformação digital do Estado e consolidar-se como agente estratégico de tecnologia da informação e comunicação na gestão pública. A estrutura da Prodente. Presidência, duas diretorias, diretoria administrativa e financeira, diretoria técnica, 12 superintendências, 37 gerências, dados disponíveis no site da intranet da Prodente. 965 funcionários, dos quais 559 analistas, deixa eu seguir por aqui, só um instantinho. 188 técnicos, 218 funcionários de recrutamento amplo, função comissionadas, 397 funcionários com cargos comissionados, 348 funcionários sem cargos comissionados. dados disponíveis no portal da transparência de março de 2022. Mas, afinal, o que a Prodente faz? Segurança do Estado. Os serviços prestados pela Prodente envolvem matérias afetas à segurança do Estado de Minas Gerais, essenciais à manutenção da soberania estatal, com garantia da inviolabilidade dos dados da administração pública estadual, direta e indireta, bem como as relacionadas a relevante interesse coletivo e do cidadão. As informações sob a guarda da Prodente são, em grande parte, protegidas por sigilo legal, além de relevantes para a segurança institucional do governo. Armazenamento de dados e sistemas. O data center da Prodente oferece infraestrutura completa e moderna para hospedar servidores, sites, aplicativos e bancos de dados, com segurança e garantia de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Projetados para serem extremamente seguros, são protegidos contra acesso indevido e monitorados permanentemente em todos os aspectos físicos e lógicos. Serviços de rede. Os serviços de rede permitem que os órgãos da administração pública do Estado se interconectem à rede de comunicação de dados gerida pela Prodente, possibilitando acesso às aplicações hospedadas no data center e também à internet, com alto grau de disponibilidade. Desenvolvimento de sistemas. Os sistemas desenvolvidos pela Prodente estão presentes na administração estadual há mais de 48 anos. Utilizam metodologia de desenvolvimento de software próprio da Prodente, o que padroniza o trabalho e facilita a gestão de projeto. Serviço de construção de sítios, portais e intranets, desenvolvido dentro das melhores práticas de usabilidade e acessibilidade, e entregue em uma ferramenta de gestão de conteúdo fácil de utilizar. Dessa forma, funcionários podem inserir, editar e publicar o conteúdo desejado de maneira simples e independente. Serviço de manutenção e suporte técnico aos sistemas de informação. Demais serviços. Serviços de business intelligence, serviços de infraestrutura, Agenda Minas, Expresso MG, Expresso MG Drive, ProSM, Firewall de aplicação Web WAF, Minas Gerais, ouve, MG ouve. Clientes, né? Uma vasta lista de clientes da Prodente, entre elas a própria Assembleia Legislativa, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Câmara Municipal, a CODEMIG, a COAB, a COPAS, a CEMIG, o SEASA, DETRAN, EMATER, EPAMIG, só estou citando alguns, a lista está imensa lá, divulgada no quadro. Hemominas, Funed, GASMIG, IPSENG, JUSENG, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, Procuradoria da República, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho, entre tantos outros clientes. Alguns dos serviços estratégicos desenvolvidos e mantidos pela Prodente, na área de segurança pública, identificação de pessoas, dados dos veículos, dados dos condutores, integração na rede estadual, a base nacional de dados, registros de ocorrência policial, dados do sistema prisional. em compras, o portal de compras desenvolvido e mantido pela Prodente, é um portal governamental voltado a pregões eletrônicos e compras diretas do Estado de Minas Gerais. tem como propósito oferecer aos gestores públicos, fornecedores e cidadãos mais transparência nas informações sobre os processos de compras realizados pelo Estado. O SIAF, Sistema Integrado da Administração Financeira, SIAF-MG, é de utilização obrigatória pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, tendo como objetivo geral buscar a gestão eficiente dos recursos públicos do Estado, mediante a integração automatizada dos processos de elaboração e execução orçamentária, administração e execução financeira, registros contábeis e gestão de patrimônio do público. CEPLAG, Portal do Servidor. O Portal do Servidor é um sítio eletrônico que possibilita aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais terem acesso às informações da sua vida funcional, registradas no SISAP, Sistema Integrado de Administração de Pessoal. Por meio do portal, os servidores públicos estaduais, podem consultar seus dados pessoais, funcionais e financeiros, além de ter acesso às informações úteis sobre seus benefícios, direitos e deveres de uma forma simplificada e com total segurança. Vocês sabiam se os dados pessoais estão na Prodengi? Número e situação do CPF e do CNPJ, nome, sexo, data de nascimento, nacionalidade e filiação, data da primeira habilitação, número do registro da CNH, fotografia da CNH, impressão digital da CNH, registro de todos os veículos do Estado, notas fiscais eletrônicas. Quem são os responsáveis para que o Estado de Minas Gerais funcione com segurança, eficiência, ética e responsabilidade? Não são as máquinas. São os funcionários da Prodengi. Os mesmos que agora são desvalorizados e desrespeitados por um plano de cargos, salários e carreira injusto, implantados sem transparência pelos gestores da empresa e que não valoriza anos e anos de experiência e serviços prestados ao cidadão mineiro do Estado de Minas Gerais. aqui um dado. O SIN Dados tem solicitado a cópia do plano de cargos, salários e carreiras e não teve acesso, não teve acesso às informações. Então, o SIN Dados fez uma pesquisa que eu queria que abrisse, por favor, o segundo arquivo. Essa pesquisa, nós fizemos um levantamento, 197 trabalhadores da Prodengi responderam, é o segundo arquivo, a pesquisa. Só um instantinho, por gentileza. O que essa pesquisa revela? Ela revela a profunda insatisfação dos trabalhadores com esse plano de cargos, salários e carreira implantado. Nós fizemos algumas perguntas. A empresa fez algum tipo de pesquisa com você para saber quais as deficiências do plano que está sendo substituído, qual sua expectativa de melhoria ou mesmo de colher sugestões? A resposta, 91% dos trabalhadores disseram que não e uma ínfima minoria disse que sim e outra que não sabe opinar. Você terá função comissionada incorporada ao seu salário com o novo plano de cargos? 52% disse que sim. Não, 34% disse que sim, 52% disse que não e uma parte disse que perdeu a função comissionada. 12% perdeu a função comissionada. Você terá aumento salarial no momento do enquadramento do novo plano? 70% disse que sim, 29% disse que não. Só que entre os que tiveram aumento, aí você registra um aumento de R$ 50,00, de R$ 100,00, para uma ampla maioria, e R$ 22,00, e aumentos exorbitantes para uma pequena parcela da empresa. Você ficou satisfeito com o novo enquadramento? 71% disse que não, 13% disse que sim, e 12% não, 71% não, 13% sim, e 12% não sabia opinar. Você considera que o novo plano foi detalhado de forma suficiente? 86% disse que não, 9% disse que sim. E assim vai, só para as pessoas terem a noção sobre o que está representando para os trabalhadores da Prodengi a implantação desse plano. E aí nós temos aqui alguns depoimentos, porque tivemos perguntas abertas. Me mantiveram na mesma situação, fora da faixa. Desde o plano anterior, não consigo progredir na carreira. Me sinto desrespeitado e desvalorizado, disse um trabalhador. Fui muito prejudicado no enquadramento, pois faço a mesma função de quem foi enquadrado numa posição bem melhor que a minha. Tinha pelo menos uma progressão pelo tempo, agora não temos isso. Para ganhar progressão tem que ser por produtividade, e não foi definido isso muito claro. Um detalhe, esse plano de cargos, ele retirou dos trabalhadores a promoção por tempo de serviço. Praticamente jogaram fora todo o meu currículo. Além da perda financeira, me senti humilhado pela posição que estão me dando. Outros funcionários com menos experiência estão tendo oportunidades melhores, porque na gerência deles, eles ganharam cargos. Conforme palavras do meu gestor, isso foi sorte. Não faz sentido enquadrar alguém porque teve sorte de ganhar ou azar de não ter o cargo. As pessoas que possuem função comissionada tiveram ganho real no enquadramento e na carreira. No meu caso, tenho 35 anos de experiência e aconteceu que pessoas com 10, 15 anos sendo enquadradas acima. Eu assumo responsabilidades que afetam toda a empresa e mesmo trazendo resultados constantes na hora de me ajustar ao cargo, você é tratado como se fosse um iniciante. Além disso, é evidente que pessoas no nível de gestão foram beneficiadas. A empresa diz que se preocupou em valorizar funcionários, mas não foi isso que demonstrou. Pelo que estou sabendo, a maioria recebeu aumento de 10 reais ou menos. Poucos foram os peões que receberam algum tipo de aumento, mas já os gerentes e acima, aí tem valor sobrando. Estes são depoimentos de alguns trabalhadores. Bom, eu quero encerrar aqui a minha exposição dizendo que este drama em relação ao plano de cargos, carreiras e salários da Prodengi não é uma história nova. E, desta vez, a situação foi muito mais grave do que em vezes anteriores, porque o plano foi implantado praticamente sem nenhum debate, sem ouvir as pessoas que efetivamente constroem a Prodengi, desenvolvem o trabalho de uma forma séria na Prodengi. Essa indignação dos trabalhadores tem profunda razão de ser. A falta de diálogo é tamanha ao ponto de termos de buscar outros interlocutores para tentar ter acesso às informações. E a Assembleia Legislativa, com o apoio da deputada Beatriz Serqueira, foi um caminho que nós buscamos para essa finalidade. Desde já eu quero agradecer em nome do sindicato, em nome da Comissão de Trabalhadores e em nome dos trabalhadores. Eu paro por aqui a minha intervenção e vamos dar continuidade. Nós que agradecemos, Rosane, sua presença, participação, o importante estudo e avaliação que você trouxe aqui. Para dar continuidade ao debate, quero convidar o Luciano Pereira, que é assessor jurídico dos sindatos, para que também traga a sua contribuição aqui ao debate. Bom dia. Bom dia, deputada Beatriz, demais membros da mesa, bom dia aos trabalhadores da Prodeng que estão presentes nessa audiência pública. Eu gostaria de concentrar a minha fala em alguns aspectos jurídicos relacionados a esse ato administrativo da Prodeng de implantação do plano de cargos e salários, sem que houvesse prévia discussão com os trabalhadores, com a entidade sindical, e sem que fossem observados os princípios constitucionais e as normas legais a que estão submetidos os gestores da Prodeng. O primeiro aspecto que eu acho que é importante ressaltar é que diz respeito ao enquadramento legal da Prodeng. A Prodeng é uma empresa pública integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais e, como tal, está submetida aos princípios constitucionais esculpidos no artigo 37 da nossa Lei Maior, dentre eles, que para essa discussão tem grande relevância, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade e o princípio da impessoalidade. Nós vamos, a partir dessas informações que a própria Rosane já nos trouxe e de elementos que já são possíveis serem identificados em relação à implantação desse novo plano de cargos e salários, nós temos a possibilidade de verificar de plano que esses princípios constitucionais não vêm sendo observados pela Prodeng. Um outro aspecto que diz respeito ao enquadramento legal da Prodeng, que também tem grande relevância para essa discussão, é o fato de que, na condição de empresa pública, a Prodeng está submetida ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive em matéria trabalhista. Isso quer dizer que os gestores da Prodeng têm por obrigação reger a sua atuação pela observância das normas trabalhistas, em especial das normas inscritas na CLT, e pelas normas coletivas, em especial a convenção coletiva de trabalho firmada pelos sindados. E nós vamos verificar também que esses dispositivos legais, alguns princípios basilares, inclusive do direito do trabalho, deixaram de ser observados na implantação do plano de cargos e salários. O primeiro aspecto que salta aos olhos é a total violação do princípio da publicidade consagrado pela Constituição Federal. Como a Rosane informou, esse plano de cargos e salários foi implantado de forma unilateral, sem que houvesse negociação prévia com o sindicato ou mesmo diretamente com os trabalhadores. E, mais do que isso, e mais grave, o que ofende diretamente o princípio constitucional da publicidade, nem os trabalhadores, nem os sindicatos sequer tiveram acesso ao plano de cargos e salários, que já está em vigor. A empresa implantou esse plano de cargos e salários e decretou que a sua vigência se daria a partir de 1º de abril de 2022. Portanto, nós temos um instrumento legal regendo as relações de trabalho no interior da Prodenge sem que se tenha conhecimento da integralidade desse documento. Os trabalhadores tiveram acesso a informações parciais apresentadas pela empresa, através de divulgação interna, muitas vezes pelas chefias diretas, mas todos os critérios, todos os fundamentos, todas as regras que compõem o plano de cargos e salários da Prodenge são desconhecidos dos trabalhadores. Não há nenhuma indicação por parte da empresa de quais foram os critérios norteadores que podem justificar que um determinado empregado tenha tido o seu salário congelado com a implantação do novo plano e o outro empregado, em regra ocupante de cargos de chefia, tenha multiplicado por três o valor do seu salário. São informações que já foram trazidas até o sindicato pelos trabalhadores e que demonstram, além da violação desse princípio constitucional da publicidade, a total inobservância do princípio da impessoalidade, que é um outro princípio constitucional ao qual os gestores públicos estão vinculados. E nessa avaliação que se pode fazer, que é, evidentemente, uma avaliação preliminar, porque nós não tivemos sequer acesso à documentação que fundamentou a implantação desse novo plano de cargos e salários, mas, de plano, só pelos depoimentos colhidos dos trabalhadores, é possível perceber que não houve um critério objetivo pautado por avaliações isentas de caráter técnico que pudesse justificar tanto essa discrepância em relação ao enquadramento salarial dos trabalhadores, quanto ao próprio enquadramento funcional dos trabalhadores. Nós já identificamos situações absurdas, como o caso de trabalhadores que trabalham há 10, 15, 20 anos na empresa, como analista, e que foram classificados como analista júnior, que é o cargo inicial de carreira de um analista. Ou situações ainda mais graves de analistas que foram classificados como técnicos e que, portanto, tiveram um rebaixamento funcional. Todas essas situações que já estão sendo vivenciadas pelos trabalhadores demonstram essa absoluta ausência de critério objetivo para a aplicação do plano de carros e salários, da violação desse princípio da impessoalidade. E aí nós entramos em aspectos da legalidade desse plano que diz respeito à alteração lesiva dos contratos de trabalho dos empregados da Prodeng. Nós temos também na Constituição Federal um dispositivo inscrito no artigo 173 que estabelece que a empresa pública deve observar rigorosamente o regime jurídico das empresas privadas. E, portanto, aplica-se à Prodeng o regime jurídico nas suas relações de trabalho da CLT. Um dos dispositivos da CLT, o artigo 461, trata do princípio da isonomia salarial, que estabelece que, para o desempenho das mesmas tarefas, das mesmas funções, o trabalhador tem que ter o mesmo salário. E, em uma análise preliminar, com as informações às quais nós tivemos acesso, nós já podemos verificar que há uma completa subversão desse princípio da isonomia salarial. O plano de cargos e salários, ao ser implantado, ele promoveu a pretexto de corrigir distorções anteriores que já existiam, e nós sabemos que já existiam. Eu acho que, em relação a isso, não há discordância com a manifestação da direção da empresa, porque a Prodeng vem convivendo há longos anos com uma grave distorção salarial. Essa distorção foi gerada pelo uso indevido do mecanismo de gratificação funcional, o que fez com que a empresa, ao invés de promover uma regularização do seu plano de cargos e salários e do enquadramento salarial, ela, ao longo dos anos, passou a tratar as diversas defasagens salariais existentes na empresa com a concessão de cargos comissionados e a concessão de gratificações de função, como uma forma, muitas vezes, de reter trabalhadores qualificados que tinham uma enorme defasagem salarial em relação ao mercado, mas utilizando de forma deturpada esse instituto da função gratificada. Na própria exposição que a Rosane fez, nós podemos perceber o número de funções gratificadas que tem dentro da Prodeng, que, por si só, demonstra que há um desvirtuamento do instituto da função comissionada. E essa distorção que havia dentro da Prodeng, ela precisava e precisa de ser corrigida. O melhor caminho é, sem dúvida, a implantação de um novo plano de cargos e salários que possa restabelecer um equilíbrio entre as funções da empresa e os salários praticados pela empresa, que possa promover uma adequação dos salários da empresa em relação ao mercado. Os trabalhadores da Prodeng vêm vivenciando há longos anos uma grave defasagem salarial em relação à prática do mercado. Isso tem feito com que a empresa perca excelentes profissionais para o setor privado, o que tem repercussões muito negativas para o serviço público de informática do Estado. Mas a implantação desse plano de cargos e salários, que era desejável, e mais do que desejável, necessária, ela precisa se dar dentro dos parâmetros constitucionais e legais a que estão submetidos à direção da empresa. Não se pode implantar um novo plano de cargos e salários passando por cima dos princípios constitucionais da publicidade, da impessoalidade, da legalidade, e, de forma unilateral, surpreender a todos os trabalhadores com uma decisão discricionária da diretoria, sem que fosse dado sequer conhecimento do teor do plano de cargos e salários a esses trabalhadores ou ao próprio sindicato, e impondo, a partir da implantação desse plano, novas distorções e novas injustiças dentro da empresa. Então, a pretexto de corrigir uma distorção e um desequilíbrio salarial e funcional que havia dentro da Prodeng, que os trabalhadores e o sindicato reconhecem que existiam e que precisa de ser corrigido, a Prodeng agrava essa situação, implantando de forma unilateral um plano de cargos e salários que viola dispositivos constitucionais, viola normas trabalhistas e passa por cima dos contratos de trabalho de muitos empregados da empresa. Um outro dispositivo constitucional de grande relevância, que claramente vem sendo violado pela implantação unilateral desse plano de cargos e salários, é o princípio constitucional da isonomia inscrito no artigo 5º da Constituição Federal. Nós percebemos que, além de não ter sido dado aos trabalhadores e nem ao sindicato conhecimento sobre os critérios que nortearam essa decisão da direção da empresa, há uma clara discriminação entre grupos de trabalhadores dentro da empresa. Verifica-se, por exemplo, já foi possível, com essa pesquisa que o sindicato fez junto aos trabalhadores, já foi possível identificar uma discriminação muito clara entre aqueles trabalhadores que ocupam cargos de direção, cargos de confiança próximos à direção da empresa, que tiveram um reajuste salarial que, como já dito, em alguns casos pode chegar a 300%, e trabalhadores técnicos que não são ocupantes de cargos de confiança, que, além de não terem nenhum reajuste, nenhuma recomposição do seu salário, ainda experimentou uma defasagem funcional. Teve um enquadramento funcional que o coloca, muitas vezes, em uma condição de um profissional início de carreira, quando esse trabalhador é altamente qualificado, tem 10, 15, 20 anos de casa. Então, esses dispositivos legais e constitucionais, eles são dispositivos que, obrigatoriamente, precisam de ser observados pelos gestores da empresa pública. Essa conduta, por parte dos gestores, pode ocasionar graves prejuízos aos cofres públicos, na medida em que essa ilegalidade, se confirmada pelo judiciário, irá constituir um imenso passivo trabalhista, cujo pagamento se dará com recursos do erário público, e, portanto, deve-se salientar que, identificada essa ilegalidade e, se ocasionada essa dívida por parte da empresa, os próprios gestores públicos poderão responder pessoalmente por esses atos administrativos ilegais. Nós tivemos, no passado, experiências similares na Prodeng, de medidas que violavam, de forma muito frontal, dispositivos legais e que precisou de ser levada à justiça através de ações coletivas e gerou um enorme passivo trabalhista prodeng. E o que o sindicato e os trabalhadores estão querendo evitar é que a consolidação dessa medida administrativa por parte da direção da Prodeng possa, além de ferir direitos dos trabalhadores, trazer um prejuízo enorme aos cofres públicos. Essa audiência pública, eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos para inaugurar o diálogo entre os trabalhadores, o sindicato, a comissão de trabalhadores e a direção da empresa. Nós contamos aqui com a participação de representantes da direção da empresa que, ao aceitarem esse convite, demonstram, a meu ver, e tenho essa expectativa de que nós podemos, a partir dessa audiência pública, recolocar essa discussão num bom caminho, no caminho do diálogo, que possa partir para uma discussão mais objetiva, mais clara, mais transparente da situação vivenciada pelos trabalhadores da Prodeng, das distorções experimentadas pela empresa, que precisam ser corrigidas por meio da implantação de um novo plano de cargos e salários. Nós temos concordância em relação a isso. Mas esse plano de cargos e salários precisa, em primeiro lugar, observar, respeitar os dispositivos constitucionais a que estão vinculados à gestão de uma empresa pública, os dispositivos legais das normas trabalhistas e o contrato de trabalho de cada um de seus empregados. Esses são os pressupostos com os quais o sindicato e os trabalhadores querem sentar à mesa para discutir com a direção da empresa uma saída dialogada para essa grave situação que foi gerada com a implantação unilateral do plano de cargos e salários. Muito obrigado. Luciano, nós que agradecemos sua contribuição, que é o debate e vou passar as considerações para o Carlos André, que é membro da Comissão de Trabalhadores, para que ele também traga sua contribuição. E, na sequência, após o Carlos, nós ouviremos a Prodente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, aqui pelo espaço que você disponibiliza. Que você disponibiliza aqui para a gente, aqui da Comissão de Trabalhadores, aos demais deputados, deputada e deputada, meus colegas aqui da mesa, aos colegas que estão aqui no auditório também e aos demais convidados. Eu gostaria de fazer uma breve consideração da visão de um empregado comum da Prodente a respeito desse novo plano de cargos e salários que a empresa está implantando. Eu sou empregado público da Prodente, concursado há 15 anos. A Prodente está sem fazer concurso público há mais de 10 anos. O último foi em 2010. E, naquela ocasião, o concurso não exigia que os aprovados tivessem informação específica na área. O que foi dito era o seguinte, basta ter um curso superior e ser aprovado que a pessoa seria chamada. O que eu acho, assim, meio interessante, porque imagine se a FEMIG fizesse um concurso para médico e não exigisse que o aprovado fosse formado em medicina. Ou, então, que a FEMIG fizesse um concurso e o aprovado não fosse formado em engenharia elétrica. e isso aconteceu na Prodente em 2010. Quanto ao plano atual de cargos e salários, além do que já foi mostrado aqui pelos colegas, bater em dois importantes aspectos. O primeiro é que esse plano que foi implantado na Prodente não foi explicado detalhadamente como nós, empregados da Prodente, podemos alcançar as metas que a empresa estabelece. Fica uma coisa ultra subjetiva. A avaliação depende do gestor e a pessoa não tem a possibilidade de saber concretamente o que ela pode fazer para atingir aquela meta, o que ela pode fazer para conseguir aquela progressão. e outro ponto importante também quanto à implantação desse novo plano é essa nova classificação que a empresa está dando a alguns dos nossos colegas. A gente vê colegas com 20 anos de caso ou mais sendo classificados como júnior, o que é um absurdo. eu acho que uma pessoa que tem uma experiência de no mínimo um pouquinho mais de quatro anos ela já não deveria ser considerada como júnior, já passaria para a parte do pleno. E nesse meio tempo da implantação até agora muitos colegas têm nos procurado a comissão de trabalhadores e relatado entre essas e outras insatisfações e principalmente da parte salarial que também é muito importante que é o seguinte a maioria dos empregados da Prodeng tiveram aumentos irrisórios coisa de 68 reais 50 reais o máximo que eu ouvi falar foi de 100 reais e chegou ao nosso conhecimento que o salário dos gestores da Prodeng alguns deles dobrou dobrou o salário dobrou enquanto o restante do corpo funcional não teve um aumento significativo principalmente numa situação como a gente está atual em que a inflação come o nosso salário e a gente praticamente não tem perspectiva de melhoria alguma realmente todos os relatos que me chegam dos nossos colegas indicam grande insatisfação a respeito da implantação desse plano a gente está completamente perdido e outro ponto também que é muito importante detalhar aproveitando esse espaço aqui é essa insatisfação ela já vem de algum tempo não foi mencionado mas a saída de profissionais concursados da Prodeng é altíssima é muita gente muitos outros colegas que não viram perspectiva na empresa tem saído da Prodeng o número de colegas que tem ido embora é muito grande a gente recebeu relatos de que projetos importantes para o cidadão mineiro estão sendo paralisados por falta de profissional e gestores desesperados na Prodeng porque precisam atender seus projetos e não tem profissional qualificado para atender naquele momento porque o salário que a Prodeng paga hoje em relação ao mercado de trabalho ele tem uma perda completa ele não se equipara então muitos colegas tem preferido sair da Prodeng colegas concursados abandonam a Prodeng vão embora para ir para a iniciativa privada isso a média e curto prazo vai causar e já está causando um prejuízo enorme aos serviços importantes como a Rosane relatou que a Prodeng presta ao estado de Minas Gerais esse plano foi implantado sem nenhum diálogo para conosco a gente sabia que a Prodeng estava fazendo a pesquisa desse plano a gente eu pessoalmente não fui procurado por ninguém por ninguém da assessoria privada que a Prodeng contratou para fazer esse plano nenhum colega que eu tenho conhecimento e que tem relação também me relatou que tenha sido procurado e quando esse plano foi implantado o que aconteceu foi o seguinte os nossos gerentes nos procuraram para uma conversa de meia hora no máximo mostraram algumas tabelas alguns dados mostraram nas palavras deles que esse plano seria benéfico a nós e o plano foi implantado e nenhuma satisfação disso foi dada a partir na nossa visão a visão de um trabalhador comum da Prodeng eu acho que é uma coisa que eu posso dizer esse plano para nós é nocivo ele não traz benefício algum principalmente nessa parte que tange a classificação nossa a nossa remuneração e principalmente uma coisa que é ultra importante é a avaliação a gente não tem ideia de como é feita a avaliação para poder progredir na carreira a gente pelo que foi entendido e o que foi explicado isso é uma coisa completamente subjetiva depende da vontade do gestor o que numa empresa como o porte a importância da Prodeng não pode ser feito isso eu gostaria de agradecer a todos muito obrigado e bom dia Carlos nós que agradecemos sua presença e contribuição ao debate quero também anunciar que está conosco remotamente o deputado Zé Reis eu passo agora as considerações do assessor jurídico da Prodeng que aqui está representando o diretor presidente Alberto Alves Carrilho para que ele possa trazer as suas contribuições e a partir a metodologia Alberto que nós utilizamos foi a escuta na perspectiva daqueles que originaram essa audiência que foram os trabalhadores através do seu sindicato e agora passando a palavra para o Deng para trazer os esclarecimentos mas mais os esclarecimentos é trazer o que é possível avançar a partir das questões apresentadas pela categoria através do seu sindicato então obrigado pela presença com a palavra para suas considerações obrigado a todos cumprimento essa mesa na pessoa da deputada Beatriz cumprimento a Rosana presidente do sindicato aí de tantas discussões no bom sentido meu colega Luciano aos trabalhadores da Prodeng aos demais deputados bom uma coisa nós concordamos a instauração a implantação do novo plano urgia era impossível nós convivermos com um plano onde um empregado demorava 60 anos para chegar ao topo da carreira se chegasse então pensa bem o sujeito trabalhador entra com 20 ele seria se conseguisse todas as promoções lá com 80 anos ele seria atingiria o topo da carreira esse plano diminuiu pela metade então hoje em 30 anos os empregados chegam ao final da carreira esse plano vale esclarecer ele só foi possível por conta da reforma financeira que foi feita na Prodente havia essa necessidade detectada desde o primeiro dia dessa gestão por meio do planejamento estratégico isso está consignado mas nós não tínhamos condições ainda de fazer essa a implantação desse novo plano com o passar do tempo com o ajuste Prodente sofreu um choque mesmo de gestão sofreu um choque de e os números estão aí para demonstrar foi possível a implantação desse novo plano começou isso como dito lá na no planejamento estratégico isso já era uma demanda antiga dos senhores como o Luciano disse há mais de oito anos esse isso é uma os trabalhadores demandam isso com razão e nós começou como planejamento estratégico da Prodente posteriormente foi contratada uma consultoria por licitação essa a partir do momento que foi contratada essa consultoria em junho do ano passado foram feitas diversas lives foi montado um grupo trabalho para discussão desse plano realmente o sindicato não foi chamado porque do ponto de vista legal o plano de cargo de salário é ato unilateral do empregador mas independente disso a Prodente está totalmente aberta a conversa até hoje não tivemos não sentamos porque não fomos demandados a demanda ocorreu quando o plano já estava implantado da mesma forma com a comissão de trabalhadores comissão de trabalhadores em nenhum momento solicitou a participação na discussão desse plano mas é independente disso só para esclarecer essa consultoria ela trouxe alguns dados que foram importantes para a confecção desse plano o primeiro deles e que todos nós já sabemos é o seguinte com a revolução 4.0 a área de TI está extremamente aquecida e isso que foi trazido aqui é verdade nós estamos perdendo nossos profissionais para a iniciativa privada a cada dia sai um profissional a cada dia nós perdemos um profissional e as informações que foram trazidas para a Prodenge serviram de matriz para a confecção desse plano quais sejam por exemplo determinadas funções estavam ok estavam compatíveis com o mercado ao contrário de outras que estavam muito aquém esse foi o primeiro dado então como premissa nós temos a retenção de talentos nós temos a matriz que foi trazida pela consultoria que é uma matriz de proficiência que tem várias variáveis como tempo de serviço como formação como avaliação de desempenho e essa matriz serviu de base para que fosse construído o plano reitero que esse plano só foi possível por conta da possibilidade financeira de se fazer mas o plano ele não é não é aquilo que a direção queria a direção queria avançar mais infelizmente não foi possível questões financeiras de responsabilidade a lei das estatais hoje ela traz uma responsabilidade muito grande para os gestores como tem que ser aliás nós não queremos retroceder nesse sentido não abre mão disso nós não abrimos nenhuma possibilidade nesse sentido e esse plano ele como premissa ele traz de forma inegociável a irretudibilidade de salário seria até ilegal então nenhum empregado teve seu salário reduzido nenhum a outra questão é a questão de 60 anos 30 anos reduzimos pela metade logicamente que essa questão que o Luciano trouxe e a Rosana do da nomenclatura essa questão nós estamos abertos a discutir em que pese não tenha havido prejuízo se vocês forem ver citando como exemplo um profissional que no plano anterior não tinha nomenclatura nenhuma era A5 permaneceu A5 e com a possibilidade de chegar ao final da carreira pela metade do tempo então esses pontos são relevantes uma outra questão que vale ressaltar é a progressão a progressão hoje vai ser anual coisa que no plano anterior não existia isso então essas questões elas são pontos que a gente considera que são pontos importantes outras questões como a beneficiar os amigos do rei isso não existiu isso foi encaixado dentro da matriz de proficiência dentro daquilo que os profissionais entregam com avaliação desempenho para vocês terem uma ideia 100% dos gerentes são efetivos e já estavam há mais de quatro anos na carreira nós temos aqui assessor 80% são efetivos não é? Supervisor que é uma carreira mais técnica 90% são efetivos e já estavam na carreira há mais de quatro anos também então a grande maioria são efetivos a grande maioria já estava nomeada há mais de quatro anos e por questões mercadológicas até porque está havendo um êxito houve de acordo com a consultoria houve essa valorização de determinadas funções em detrimento da outra respeitado os direitos dos trabalhadores da irretudibilidade do salário e isso é plenamente possível há acordos do TST onde eu poderia mesmo com o plano vigente eu poderia dar um reajuste e aumentar determinada categoria se tivesse comprovado que aquelas categorias e aquelas funções estavam incompatíveis com o mercado e dentro dessa realidade que nós estamos passando hoje de êxito de empregados seria plenamente possível em relação aos violações de direitos e de princípios condicionais data máxima venda eu discordo do meu colega Luciano em momento nenhum houve violação de princípios em momento nenhum houve violação da CLT o contrato de trabalho está rígido respeitado o ingresso no concurso público que as pessoas ingressam para o concurso público e o concurso as regras do concurso aderem ao contrato de trabalho então respeitado essas regras eu acho até depois eu quero ver se houve você me passa o nome se houve técnico que foi analista que foi rebaixado para técnico isso não pode ter ocorrido de forma alguma se ocorreu acredito que seja bastante difícil mas se ocorreu nós vamos corrigir porque isso não pode ocorrer e se ocorrer se houve alguma alguma questão nós estamos totalmente abertos a melhorar nós tínhamos essa premência de trazer esse plano porque não podia mais esperar nós passamos por várias administrações ninguém tocou nessa ferida e ela tinha que ser tocada e logicamente dentro dessa premência que nós tínhamos essa questão principalmente da nomenclatura nós estamos abertos a discutir isso essa questão da publicidade do plano de forma geral eu tive a notícia agora que até maio as Ienes vão ser formatadas elas não foram formatadas ainda não foram formatadas totalmente porque nós temos que dentro das regras de complais trazidas pela lei 13303 nós temos que formatar essas Ienes para divulgar isso vai ser divulgado para todos vocês e independente disso os gerentes se não fizeram teriam que ter feito e os superintendentes teriam chamado vocês para conversar para mostrar onde vocês foram enquadrados de antemão mas eu gostaria de salientar essa conquista essa conquista desse novo plano nós precisávamos muito disso os empregados da Prodengi não aguentavam mais nós tínhamos uma proliferação de funções técnicas foi aquilo mesmo que o Luciano falou eles utilizavam as funções técnicas alguns para valorizar outros não outros eram política mesmo nós sabemos que isso existiu e que esse sim é o ponto de partida esse sim é a primeira a primeira o primeiro passo para que a gente consiga essa valorização que é tão importante a Prodengi isso tem que ser falado e é importante falar isso aqui na Assembleia Prodengi colocou a administração pública na época de pandemia em trabalho remoto em uma semana isso graças aos empregados graças às contribuições dos empregados então a direção da Prodengi ela entende sim essa essa questão ela entende que o empregado da Prodengi precisa ser valorizado que hoje há um êxito agora ela não vai abrir mão em nenhum momento das questões das entregas das questões da meritocracia das questões da avaliação desempenho e também dentro dessa nova economia desse novo mercado aí 4.0 vocês sabem vocês são de TI sabem mais do que eu não é justo por exemplo uma pessoa só porque ela tem mestrado tem doutorado ela ganhar mais que a outra sendo que a outra entrega mais que ela hoje o mercado de TI se a gente for ver logicamente que a realidade é diferente nós temos hoje startups nós temos hoje uma série de organizações alternativas que não se comparam à sociedade de economia mista regida pela lei das SA's mas hoje dentro desse contexto as pessoas nem levam muito em conta o nível de escolaridade basta as pessoas saberem fazer e entregarem então nós estamos totalmente abertos para o diálogo totalmente abertos para isso logicamente garantindo e não abrindo mão de alguns conceitos que nós achamos de extrema importância para o desenvolvimento da Prodengi e o desenvolvimento da administração pública como um todo mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui e saúdo todos os deputados aqui da casa obrigada Alberto deixa eu te fazer uma pergunta eu querendo ler o plano de carreira onde que ele está disponível o plano de carreira como eu disse deputado ele está sendo formatado não o plano apenas as ienes está sendo colocado em formato e vai ser disponibilizado no site da Prodengi desculpa não entendi o plano de carreira foi já foi implementado foi implementado desde agora dia 1º de maio 1º de abril 1º de abril hoje são 26 de maio o que está sendo formatado eu não entendi desculpa as ienes instruções normativas instruções normativas que contém as regras do plano mas elas também já estão em vigor já estão em vigor então desculpa de novo Alberto o que está sendo nós estamos com o plano de carreira em vigor desde 1º de abril exatamente nós estamos hoje são 26 de maio então é um plano de carreira em vigor há quase 2 meses se eu como deputada estadual membro da comissão de administração pública pegar o meu celular agora aqui que tem acesso à internet para eu poder acompanhar e fazer uma leitura melhor do plano de carreira pegar as informações que o sindicato trouxe pegar as informações que você trouxe e querer identificar toda essa matriz todas essas questões as diretrizes que você apresentou aqui onde eu leio agora a senhora agora não está disponível mas se a senhora quiser eu libero a prudente fornece até porque o plano de carga de salário como eu disse é unilateral o plano de carga de salário não é uma questão do empregador até ele é dispensável não eu compreendo que o plano de carreira ele é uma política necessária é indispensável o que eu estou querendo dispensável dispensável na opinião de vocês é dispensável não, pode ser dispensável mas não é tanto é que nós implantamos ok mas então a gente está em curso com o plano de carreira implementado sem que ninguém tenha acesso ao seu conteúdo na integralidade não, ninguém não os empregados tiveram em qual foi o instrumento como o plano de carreira foi encaminhado na sua integralidade a todos os empregados por meio dos gerentes como? como? eu gostaria que você me explicasse metodologicamente como é que o gerente fez o gerente chegou em uma reunião e apresentou um powerpoint o gerente entregou uma cópia do plano de carreira para cada trabalhador como essa disponibilização para que os empregados tivessem acesso ao plano de carreira já que você me corrigiu de que os empregados tiveram acesso integral ao plano de carreira como isso aconteceu? por meio dos superintendentes que chamavam superintendentes e gerentes que chamavam os empregados e mostravam para eles o plano onde eles eram enquadrados até que se formatassem esses documentos vocês da direção da PRODEJA então estão considerando que o gerente que é uma função hierarquicamente superior ao empregado chamou o empregado mostrou para ele você está enquadrado nessa parte do plano vocês consideraram que isso foi até acesso integral a todas as informações do plano de carreira? dá para eu entender? a formação integral a todo o plano teria que ser mostrado isso? sim mas ter mostrado com um documento documento está na mão do gerente você está enquadrado aqui isso na avaliação da direção da PRODEJA significa que o trabalhador teve acesso a todo o conteúdo do plano de carreira que lhe dizia respeito teve acesso isso na sua avaliação é ter acesso quando o gerente mostrou aqui é você está é ter acesso isso é ter acesso na minha avaliação na avaliação da direção você está aqui representando pelo diretor-presidente você não aqui você está falando pelo diretor-presidente eu acho que deputado Zé Guilherme é uma questão importante porque aqui na comissão de administração pública vossa excelência sabe que eu sou defensora de convocações aqui na comissão da administração pública os meus colegas disseram antes de você convocar vamos convidar de modo que o convite sempre presta é uma prerrogativa da casa eu sou um pouquinho fora da curva da casa no caso mas então aí nós pactuamos aqui na administração pública a gente convida e aí a gente também respeita quando o chefe diz que fulano determinada pessoa vai representá-lo então aqui o Alberto está falando pelo diretor-presidente então é importante que todos nós tenhamos essa 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 leitura porque é uma audiência pública no poder legislativo eu ainda tenho uma outra dúvida em relação a discussão que você trouxe onde nós podemos ter acesso a esse planejamento estratégico da Prodente planejamento estratégico está no site no site ok e a posição o posicionamento que você trouxe aqui de não chamar nem o sindicato nem o comissão de trabalhadores ou representante de trabalhadores para esse grupo de trabalho foi uma posição da direção da Prodente é a direção da Prodente ela criou uma comissão quem participou dessa comissão não eu não tenho os nomes mas com certeza não estava o sindicato e não estava eu não sei se algum membro da comissão trabalhadores estava mas a questão é quem é a comissão de trabalho quem é a comissão de trabalho são alguns trabalhadores que foram chamados mas alguns trabalhadores que exerciam função de gestor não sim tinha gestor tinha não gestor é a informação que eu tinha que tinham gestores não tinham não gestores vamos fazer o seguinte Alberto a gente vai suspender os trabalhos para alguns minutos para que você busque essa informação para a gente porque ela é importante não é nós estamos aqui numa audiência em que a Prudente está dizendo não não convidamos nem sindicato nem trabalhadores fizemos um plano de carreira porque é uma decisão é uma prerrogativa um ato unilateral do gestor do empregador mas há comissão de administração pública até porque eu não faço os requerimentos errados nós precisamos entender quem foi esse grupo de trabalho que constituiu todos os estudos que chegou a esse plano de carreira do qual trabalhadores e sindicato hoje discordam vou suspender os trabalhos por alguns minutos só para eu saber para colher as informações a senhora quer nomes se essa informação não for sigilosa sim nome qual é a função da pessoa na Prudente os trabalhos estão suspensos por alguns minutos o Alberto nos trouxesse qual foi a composição do grupo de trabalho eu dizia a ele que não precisa dizer o nome sobre o nome da pessoa mas nós queremos saber essas pessoas são quem é um gerente é um supervisor é um trabalhador sem cargo comissionado não vou falar representante do sindicato porque já nos disse que representante do sindicato não foi chamado para compor então Alberto aí quando você apresentar eu queria que você dissesse por que a direção da Prodente decidiu que o sindicato não poderia compor esse grupo de trabalho por que o sindicato não foi convidado a compor esse grupo de trabalho porque em que pese a direção achar que é discricionária dela mas a gente está num país onde faz parte as relações democráticas de trabalho há todo um arcabouço jurídico legal que diz que as relações entre empregado e empregador precisam ter como parâmetro mínimo as relações democráticas de trabalho e também Alberto tem uma outra questão você fez sua pesquisa e nós também parece que o estatuto da Prodente diz que os requisitos para o provimento de cargos exercício de funções e respectivos salários serão fixados em normativos internos e no plano de cargos salários e carreiras então essa ideia de que o plano de carreira é dispensável na Prodente não é no estatuto da Prodente determina o que precisa precisa ter e eu perguntaria também dentro dessa questão se o Conselho de Administração teve acesso e foi entregue ao Conselho de Administração uma uma cópia desse do plano de carreira então são essas três questões tá a primeira deputada eu tenho o nome aqui da quem compôs foi vou falar os cargos tá gerente de RH assessora da diretoria de administração e finanças advogado terceiro nome advogado terceiro cargo essa aqui eu não sei o cargo aqui que ela ocupa essa quarta pessoa a quinta pessoa é assessor do diretor da DTE da diretoria e a quarta pessoa ele é superintendente também da diretoria técnica eu tô com a dúvida em relação ao cargo da primeira segunda da quarta pessoa aqui eu não sei se ela é qual é o cargo dela eu acho que ela eu acho que ela não ela é gerente ok então olha só pra todo mundo acompanhar o nosso debate é uma portaria que criou o grupo de trabalho pra fazer a revisão do plano de cargos salários e carreira é uma portaria dia 24 de junho de 2021 onde consta um, dois, três, quatro, cinco é um grupo de trabalho composto por seis pessoas que são ou assessores ou supervisores ou gerentes todos cargos de chefia pra elaboração de um plano de carreira para todos os empregados da Prudence de um plano de carreira que entrou em vigor em primeiro de abril de 2022 então de um grupo de trabalho de 24 de junho de junho até a entrada em vigor do plano foram foi quase um ano o que dava tempo inclusive pro grupo de trabalho ter feito seu trabalho e ter tido um processo se assim a direção da Prudence quisesse de diálogo com o próprio sindicato ou com os próprios trabalhadores então perceba então metodologicamente a Prudence a direção da Prudence definiu que queria um grupo de trabalho dela com seus gerentes fez o trabalho poderia ainda sim Alberto não fez por uma decisão política de gestão na verdade da Prudence poderia ainda assim finalizar do trabalho do grupo você não saberia dizer se são todos servidores de carreira todos com exceção do advogado o advogado não é de carreira não está bem mas perceba então todos os cargos comissionados cargos de chefia que organizaram a carreira de todos os empregados da Prudence então para a gente ir acompanhando as questões a questão do conselho de administração sim foi disponibilizado foi disponibilizado ao conselho de administração foi como cópia impressa não foi disponibilizado documentos powerpoint que foi apresentado a eles e cópia impressa então todos todos do conselho de administração receberam uma cópia impressa do plano de carreira que está vigendo está em vigor desde meio de abril de agora não receberam em mãos assim receberam dentro da reunião do conselho de administração foi apresentado a eles powerpoint então eles não receberam eles viram uma apresentação de powerpoint isso há uma questão também que me gerou dúvida foi trazida aqui pelo sindicato de que cargos de chefia tiveram 300% de aumento nesse novo plano algum cargo de chefia teve essa mudança de remuneração o percentual eu não sei deputado o que eu sei é o seguinte que essas pessoas algumas delas ocupavam esses cargos há mais de 13 anos então se você for fazer uma análise até do ponto de vista de passivo trabalhista nós tínhamos logicamente que essa análise tem que ser feita detalhadamente qual seria o passivo não entendi porque há uma não que eu penso pessoalmente eu entendo de forma diferente mas há um entendimento de que essas pessoas por exercerem essa função há mais de 10 anos elas poderiam incorporá-la então essa questão poderia ser levantada todo mundo então todos os cargos todos os trabalhadores que exerciam cargo de chefia há mais de 10 anos tiveram 300% de aumento na remuneração não eu não disse isso eu não sei os percentuais eu não sei os percentuais eu sei que eles alguns incorporaram alguns tinham 13 anos outros tinham 10 outros tinham 6 eu estou tentando entender qual é o critério o critério basicamente nisso o critério 10 anos 13 anos não não foi o critério não foi incorporação não o critério foi a pesquisa de mercado que foi feita onde há os cargos de direção da Prodeng estavam muito aquém do mercado mas não eram todos que estavam aquém não eram todos quais cargos estavam aquém para a gente poder entender do segundo escalão gerente estavam muito aquém e os cargos da base estavam dentro do mercado todos os cargos de gerente tiveram 300% de aumento na remuneração não quantos gerentes tiveram essa mudança 300% de aumento na remuneração não aquilo disso eu não sei essa questão de 300% eu não posso falar eu só sei o seguinte que nós temos 100% nós temos o que nós temos total de gerentes 38 gerentes não é isso? desses 38 gerentes eles tiveram esse reenquadramento todos os 38 então tá dos 38 gerentes foram reenquadrados sob esse critério de mercado não só de mercado mercado é dentro dessa matriz de proficiência mercado e matriz de proficiência isso quer dizer o que? desses 38 que foram enquadrados qual foi o impacto desse enquadramento? impacto financeiro? é quantos tiveram 300% de aumento quantos tiveram 100% quantos não tiveram nada? não isso eu não sei quem sabe? tem que olhar no RH de uma forma mais detalhada o RH da empresa mas quando vocês fazem um plano de carreira não tem uma avaliação de impacto financeiro? tem nós temos essa avaliação de impacto financeiro eu só não está aqui comigo a avaliação mas avaliação só dos gerentes ou avaliação do plano eu peguei o gerente aberto porque as suas informações elas são genéricas de algo que não está disponível para que possamos ter acesso eu posso ver o impacto aqui espera aí que eu vejo eu aguardo claro nós vamos entender né que impacto é esse teve 300% de aumento de remuneração remuneração tem uma tabela salarial? tem ela está disponível onde? vai ser disponibilizada até por lei no portal de transparência mas então deixe eu entender a gente está no segundo mês de vigência de um plano de carreira que tem uma tabela de salário que ela não está pública ainda a tabela antiga está pública não atual a que está em vigor não porque ainda está no prazo de publicar ainda não foi dia 25 agora que publica 25 de que? de junho de maio mas hoje é 26 né? então foi publicado já deve ter sido então achei para a gente eu estou querendo entender como é que como é que um plano de carreira com tabela salarial em vigor a informação não é pública e a Prodeng está trabalhando com a ideia de que ela tem um prazo depois de já pagar os salários ou não para tornar a informação pública porque essa é uma das graves críticas trazidas em relação ao plano de carreira vocês fizeram um grupo de trabalho que excluiu o trabalhador que não é cargo de gerência o sindicato foi excluído de todo o processo não só do grupo de trabalho mas de qualquer discussão ou negociação está em vigor um plano de carreira em que o sindicato afirma que teve gerentes que aumentaram sua remuneração em 300% mas a gente não tem essa confirmação porque a gente não tem o plano de carreira de acesso e nem a tabela de salário percebe como está difícil o trabalho do poder legislativo no caso o meu trabalho como é que está difícil compreender o que está acontecendo até para propor encaminhamentos aqui enquanto o senhor acha o link onde foi disponibilizado as tabelas e uma outra informação que o senhor disse que vai verificar o link não foi disponibilizado ainda não então nós estamos com uma tabela de salários em vigor sem que ela tenha sido tornada pública sim isso é comum na Prodeng? não e por que foi feito dessa forma? o tempo deputada nós estamos com o tempo premente para implantar nós não tínhamos tempo para implantar esse plano por isso que não foi feito tudo nós fizemos tudo paralelamente entendeu? não sei mas vocês tinham algum prazo limite para fazer isso? tínhamos prazo limite os empregados não podiam mais esperar mas os empregados nem foram ouvidos? ah, foram como? foram ouvidos foram a maioria foi como? então me explica como é que eles foram ouvidos? eles foram ouvidos através de lives fizemos questionamentos lives é um instrumento metodológico agora em que a Prodeng escuta trabalhador fizeram questionamentos fizeram lives participaram tudo isso quantas lives? lives nós estamos dizendo que aquilo que fica disponível e todo mundo vê pelas redes sociais veio ou registra a entrada tem gente que registrou a entrada ah, então se registrou a entrada vocês consideram que esse trabalhador foi ouvido porque registrou a entrada? não, eles participaram como? onde está disponível essa live para que eu possa identificar essa participação? eu volto a falar o plano de carregamento de salário é unilateral é do empregador essa é a visão da direção da Prodeng é a visão é a visão da CLT não é a visão não é a visão aqui minha enquanto presidente da comissão de administração que preside esta audiência da comissão de administração eu respeito mas tem a lei isso mas vocês decidiram fazer de forma unilateral a forma unilateral faz com que hoje ninguém saiba qual é o salário porque a tabela não está publicada ninguém sabe qual é o plano de carreira porque o plano de carreira não está disponível todos que tiveram algum acesso às informações foram por powerpoint o conselho de administração teve um powerpoint que explicou os trabalhadores o gerente aqui onde você vai se enquadrar foi a forma que o trabalhador nós estamos com graves problemas mas os trabalhadores receberam o salário já reajustado não sei o senhor que representa Prodeng o senhor tem o que me dizer receberam então como é que eles não sabem não eles sabem o salário deles ou eles querem ver o dos outros mas o dinheiro é privado desculpa a Prodeng ela trabalha ela é um lugar privado que não guarda obrigações junto à transparência de gestão agora quem quem se perdeu fui eu então porque o meu salário todo mundo sabe o salário da professora que trabalha na escola estadual Pandiá aqui do lado toda a sociedade sabe o salário do empregado público da Prodeng não é uma informação que a sociedade inclusive tem o direito de saber acompanhar realmente eu acho que nós vamos verificar quero ver se os colegas parlamentares que estão conosco querem fazer alguma contribuição e se tem algum inscrito porque a gente ouve as pessoas inscritas e volta para a mesa para os encaminhamentos temos algum inscrito que o selide quer falar agora vou abrir para quem quer falar então pode abrir Zé Guilherme agora ou depois Zé Guilherme agora ou depois sim posso falar obrigado a palavra é o deputado Zé Guilherme obrigado deputada bom de tudo que vimos aqui ouvimos são pontos importantes para realçar primeiro a necessidade do plano de carreiras as vozes que é unânime todo mundo concorda todo mundo sabe que era premente todo mundo sabe que a administração teve que mudar no passado recente haviam remunerações fora uma politicagem muito grande inclusive ex ex-gestores e ex-conselheiros tiveram que devolver dinheiro para o Prudente bom isso é um fato então iniciou-se a recuperação da empresa e pelo que eu vi e pela minha visão aqui ela valoriza demais os funcionários porque todos são funcionários de carreira que estão lá não houve contratação de fora e nesse novo plano de carros e salários pelo que eu entendi aqui pelas pelas falas ele está numa fase final por isso que essas informações não estão disponibilizadas e acho e acho deputada isso é minha contribuição aqui que a gente deva fazer sim os requerimentos para que a comissão receba essas informações quem participou da comissão qual é o salário para que fique tudo isso muito claro porque os funcionários tem sim o direito de saber qual é essa remuneração e como que isso aconteceu então eu vejo e espero que a Prodente também esteja aberta para que se sente que se converse sobre isso pelo meu entendimento quem participou da comissão são funcionários de carreira pelo que Alberto disse aqui só um advogado que é uma parte muito técnica aquela de fora então acredito que foram olhados todos os pontos tive algumas conversas aqui com os funcionários e acredito que numa empresa com mil funcionários pode ser que tenha alguma distorção sim por exemplo eu concordo com eles na distorção da nomenclatura um funcionário que tem 20 anos de carreira ele não pode ser júnior iniciante mas são alguns fatos que eu acho que é sentar na mesa e fazer a adequação necessária os funcionários estão aqui mas na minha visão a empresa tenta qualificar eu vi aqui que na progressão de carreira anterior se levava 60 anos praticamente era impossível atingir fiquei com 60 anos de função agora caiu para 30 e agora tem-se uma progressão eu entendo que houve muita falta realmente de diálogo aqui de entender de entender qual foi esse processo deputada então eu concordo de que a gente deva fazer todos esses requerimentos para que a empresa nos mostre indique aqui a comissão os valores os salários de que forma foi feita o que se pensa e esse plano de cargo e salário seja mostrado sim porque na realidade os funcionários tem o direito de saber isso então na minha opinião é isso a gente precisa de sentar adequar e essa comissão pedir nessas informações para que nós tornemos públicos e tenho certeza absoluta que se sentar uma ou outra distorção que exista nesse processo a gente tem que caminhar tem que conversar e fazer essas adequações e no amplo total a minha visão é essa a minha visão é essa mesmo porque a empresa hoje é quase que 100% de funcionários de carreira e foram próprios funcionários que participaram dessa comissão quem está aqui falando de empresa é um funcionário de carreira os que estão aí também mas a minha visão é essa pelo que eu vi aqui não teve nenhuma redução de salário não houve isso e que se preocupou então vamos às informações que eu acho que o que está faltando aqui é isso é informação e é um diálogo para essa caminhada deputada por o momento são essas as minhas indagações obrigada obrigada deputado nós vamos apresentar requerimentos exatamente nessa perspectiva acho que o powerpoint que foi apresentado o conselho de administração poderia ter sido apresentado aqui nós debateríamos o conteúdo assim o requerimento aprovado ele tem que trazer o objeto do conteúdo da audiência e a nossa expectativa era que toda essa questão metodológica de conteúdo por parte da direção da Prudente pudesse ser apresentada para o debate aqui conosco nós temos nos esforçado muito aqui na comissão de administração pública para cumprir um papel não é de opositora em que pese eu tenha o direito de ser opositora mas nas nossas audiências públicas é um papel de aprofundar e discutir o conteúdo e avançar naquilo que o poder legislativo tem a obrigação de acompanhar de atuar fiscalizar de propor a gente leva muito a sério essa nossa função deputada e eu concordo com você plenamente é discutir o assunto entender o assunto e avançar é isso que a gente necessita e na busca melhor nós representamos o nosso povo nós estamos aqui com essa nossa identificação é exatamente isso também a visão que tem e que tenho aqui também desse problema e conte comigo para a gente fazer essa caminhada em conjunto obrigada deputado nós vamos abrir para os nossos convidados desculpa mas só para dizer que conte comigo também obrigada deputada nós temos sete colegas inscritos então nós vamos ouvi-los e na sequência a gente volta para a mesa para os encaminhamentos finais eu vou pedir se os colegas puderem ficar naquele famoso três minutinhos das nossas assembleias seria bom mas a Clélio Dornelas técnico da Prodeng pode utilizar aquele microfone Clésio 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 é o óculos Clésio que eu insisto em não usar Clésio então o problema da memória é a culpa da Covid então tem sempre os responsáveis no caso é o óculos tudo bem é um prazer você deu apesar de a gente já se conhecer mas por favor com a palavra bom dia a todos todos da mesa vou cumprimentar geral mesmo porque senão a gente fica excitando e a gente perde tempo com isso bom dia aos meus colegas e a quem está nos assistindo eu queria falar algumas coisas que ficou faltou pontuar algumas clarezas que não estão bem claras o que acontece é o seguinte nós temos algumas coisas o Carlos André ele pontuou que em 2010 foi feito um concurso público que não exigiu cargo superior na área de tecnologia isso já causou um grande problema por que isso ocorreu porque na época existia uma presidente que queria que alguns apaziguados delas que estavam dentro da empresa passassem no concurso que eram pessoas que não eram da área o que no final da história não ocorreu mas trouxe para dentro da empresa pessoas que não eram da área que precisavam ser qualificadas isso demanda tempo tudo bem isso ocorreu isso é um problema que acho que até está superado essa mesma gestão implantou um cargo de cargos de salários que realmente não existiam isso aí é verdade não existia porque em 2003 teve um concurso porque o Ministério Público exigiu que fosse feito o primeiro concurso da Prodente que foi em 2003 porque antigamente se entrava por indicação de alguém ou um político e de 2003 para cá foram tendo vários concursos e esse cargo comissionado esse plano de cargos e salários de 2012 ele implantou em torno de 300 cargos comissionados ou seja de uma gama de quase mil funcionários um terço receberiam aquele cargo comissionário isso nós estamos falando do corpo técnico o que eles fizeram é uma forma de reter profissionais ou até mesmo de privilegiar algumas pessoas eles implantaram esse cargo a princípio foi através de um concurso mas que no decorrer do tempo ele não precisava mais de nenhum tipo de concurso ou seja o gerente dava o cargo comissionado para quem ele quisesse da forma que ele quisesse por uma questão até de afinidade pessoal ou de coação tipo assim vou te dar isso aqui para você me entregar isso aqui isso foi até hoje dentro da empresa até esse novo plano de cargo e salário ele estava ocorria com muita facilidade e inclusive esses mesmos gestores eles são escolhidos por questões pessoais de uma gestão ele o gestor ele não passou gerente ou superintendente ele não passou por um concurso interno no caso de superintendente essa gestão até implantou implementou um concurso interno mas coloca-se a questão de meritocracia e coloca regras que você não dá linearidade para ninguém então é muito fácil você falar de meritocracia quando você coloca regras que só alguns conseguem chegar naquele cargo e aí isso é um grande problema porque você tem uma empresa mal gerida que entrega muito pouco para a sociedade ou seja o serviço público você vai precarizando ele você vai fazendo isso aí é muito fácil você chegar com o discurso liberal que inclusive o partido que governa Minas hoje tem que é vamos desburocratizar o serviço público é muito fácil inclusive era para tal Roberto Tortas aqui que foi candidato a deputado federal se ele queria ser deputado mesmo participar do serviço público representar o povo por que ele não está aqui conversando com os trabalhadores era uma boa oportunidade ele estar aqui é uma pena que ele não está aqui a gente debater essas questões públicas e aí inclusive o diretor que ele colocou como diretor administrativo é amigo pessoal dele que estudou com ele um tempo atrás no colégio de Loyola então chega a esse jeito eu vou falar porque eu sou representante do povo e eu preciso falar mesmo que o meu tempo passe aqui isso aqui é a casa do povo a assembleia é a casa do povo as câmaras são a casa do povo e aí é o seguinte é muito fácil chegar dentro da empresa não ouvir ninguém ouvir alguns alguns que querem privilegiar alguns implantar um cargo totalmente de forma que atende os anseios só de alguns gestores ou até mesmo de alguns que você quer que seja privilegiado financeiramente eu entendo isso a gente está no capitalismo e o capitalismo é isso mesmo eu quero aqui agradar alguns financeiramente para que eu tenha algum retorno financeiro também então é isso é um plano que mesmo com 30 anos não fica claro que que a a pessoa vai ter aquele complemento anual porque fala assim tem que ter regras para que seja mas quais regras não tem nada claro então fica aqui a minha indignação como a empresa é dirigida hoje e uma necessidade dela ser totalmente mudada e ouvida pelos seus trabalhadores coisa que nunca ocorreu e eu acho difícil de ocorrer vai ficar aqui nós vamos ficar aqui andando vai implantar vai implantar e no final vai ser implantado está certo? muito obrigado nós que agradecemos convido agora o Délio Antônio analista da Prodente para também trazer sua contribuição ao debate na sequência a Poliana Bernadette bom dia a todos focando nesse plano de cargo e salário que foi implantado na empresa e respondendo e apresentando sobre a divulgação ou não de informações eu já há um tempo eu por curiosidade eu faço análise do portal da transparência que é onde que se encontra as informações salariais dos funcionários da empresa analisando esse portal o último portal que está divulgado é de março desse ano nós temos 100% de funcionários da empresa que no total de 965 funcionários desses 965 quase 42% arredondando são ocupantes de cargos comissionados é só pegar no portal a tabela você classifica lá quais são os cargos comissionados 399 pessoas divididos por 965 então quase 42% o restante da empresa os outros 58% são divididos como 20% arredondando são recrutamento amplo recrutamento amplo e os outros 38% também funcionários de carreira então não houve isonomia nesse plano de cargo de salário de como que as pessoas foram reclassificadas eles adotaram o seguinte critério é ocupante de cargo comissionado então o seu salário vai ser elevado a 50%, 100%, 200%, 300% e os outros foram feitos simplesmente um dia para tem uma nova tabela do salário a tabela antiga qual o seu salário x qual o seu salário na tabela nova então você teve nenhum aumento de salário ou 5 reais ou 10 ou 50 ou 100 ou 200 e vai ficar nítido agora quando publicarem no portal da transparência que os ocupantes de cargo comissionado como disseram aí o cara estava com a sorte de estar no cargo ou competência ele teve 50% 100% de aumento o que foi falado aí o gerente que era tem o cargo de técnico teve o salário dele elevado em cerca de 50% salário base e ainda tem uma gratificação lá que o plano colocou 5% para supervisor 7% para gerente acho que 10% para superintendente acho que mais que plausível mas o pior do plano foram duas coisas desde que ele foi criar a comissão para fazer esse plano de cargo de salário não houve divulgação aliás a única divulgação que tinha o grupo passou para a segunda etapa passou para a terceira etapa mas não teve não teve clareza e chegou no dia primeiro de abril o dia da mentira o plano está implantado quer dizer implantado não já está valendo mas como alguém foi questionado alguma gerência chegou e apresentou olha nós estamos tentando fazer o plano gente os funcionários são a empresa quem leva a empresa para frente são os funcionários o gestor ele direciona o funcionário agora quem que segura a pelota é o funcionário então 38% foi enquadrado no dia e para então teve aí coincidentemente na tabela de salário ele caiu lá ganhou zero reais um dois cinquenta cem os gestores e ocupante de cargo comissionado cerca de 42% da empresa por que isso porque a empresa já não tinha um plano de cargo de salário adequado todo o gestor era refém ele ganhava uma gratificação por estar no cargo isso fez com que o gestor eles se aglomeraram por que? porque eu estou aqui eu estou recebendo um dinheiro para me estar no cargo mas se eu sair eu vou perder então eu acho que o ponto principal do plano foi a não clareza a não divulgação divulgação de informações para os funcionários e de uma hora para a outra está implantado está implantado como? não teve diálogo como é que vai ser? e o pior que também foi falado o cara com 10 15 anos de empresa você é analista júnior técnico júnior aí isso para que? como que o cara vai 10, 15 anos de empresa é analista júnior? mas deu um tiro no pé do cara então não houve uma isonomia por que não fizeram deviam ter feito um de para para todos os funcionários se ele é um gestor ou não estávamos há oito meses de receber 4% de grau de antiguidade que era o único grau que os funcionários esperavam porque o merecimento era igual a cabeça de bacalhau ninguém via quem ganhava poucos ganhavam por isso demorasse 60 anos para chegar no teto se ganhasse todos os graus então quando era grau de merecimento lógico se destacava receber merecido mas e os demais? não então todo mundo aguardava sempre o grau de antiguidade que era 4% estava faltando oito meses janeiro receberiam todos receberiam o grau de antiguidade então acho que deveria ter tido um alinhamento olha estamos aí há oito meses de receber o grau de antiguidade vamos dar uma alinhada para os funcionários faria um cálculo financeiro discutiria com os funcionários né e mas não não isso o funcionário fez um de para você pega aí o analista lá o Carlo Macri que era o A30 com o Quinquênio da Prudentes 40 e tantos anos de empresa agora ele tem mais 12 níveis para chegar no teto como isso então quer dizer voltou o Carlo Macri lá para trás tire lá do mainframe lá vamos ver o que acontece e outros então um exemplo são exemplos não houve uma isonomia é certo assim ó você vai se enquadrar no de para e você que é gestor não nós vamos pegar o seu salário vamos colocar o seu salário lá em cima ontem eu acho injusto e o pior não houve uma transparência por que não ah o grupo foi montado o grupo o grupo passou da primeira etapa contratou uma empresa divulgaram ah contratou a empresa e cadê os trabalhos por que não foi divulgado como que nós vamos fazer se você tivesse exposto sindicato os funcionários talvez a gente conseguiria chegar num plano mais adequado e chegou aí e outra coisa ninguém comentou que eu saiba não houve comentário para ninguém nem supervisor nem gerente nem superintendente chamaram os funcionários antes e falaram assim olha esse é o plano de cargo de salário depois do dia 1º de abril procuraram você foi enquadrado na tabela tal 40 reais de aumento outros 50 então eu acho que tem que ser revisto tem que ser revisto concordo que o gestor ele ele tem mais responsabilidade ele precisa ser mais remunerado e essa distorção que tinha que ser corrigida se ele está no cargo de gestor que ele ganha uma gratificação para estar no cargo igual outros órgãos fazem agora ele ter o salário elevado 50, 100, 200% em detrimento da mão de obra que executa as coisas da empresa e põe ela para frente é injusto seria só obrigada Juliana Bernadette que é analista júnior depois nós vamos ouvir o Renato Silva que é analista de TI bom dia eu tenho duas eu tenho duas perguntas diante de tudo que foi falado aqui essa questão de ter colocado o plano nosso de 60 anos para 30 anos na verdade ela só auxilia quem estiver entrando na empresa agora quem já tem muitos anos de casa e está sendo enquadrado agora a pessoa não vai ter o benefício dessa progressão principalmente porque tem muita gente sendo enquadrado igual ao meu caso como júnior e aí a sua progressão para crescer a gente não sabe quais são os critérios que vão ser adotados que é uma das perguntas que eu tenho quais que são os critérios que foram adotados para que a gente tenha uma progressão na carreira efetiva e como poderia ser a pessoa ou o analista conseguir ter duas progressões no mesmo ano é um questionamento que de dúvida que eu tenho e a outra questão também é que eles falam que foi usada a matriz de proficiência para fazer o nosso enquadramento respeitando que não tivesse redução de salário e aí se eu poderia ter acesso a essa ao meu enquadramento a como que foi utilizada a matriz de proficiência no meu caso porque a gente não conseguiu saber também essa questão e sem contar a perda que teve que era a progressão por antiguidade porque o critério por essa questão também que o pessoal fala a respeito da produtividade é uma questão que a gente nunca teve na empresa porque as pessoas sempre trabalharam de forma igual unânime as equipes principalmente a questão pessoal do suporte é uma equipe coesa que ela sempre trabalha para manter a infraestrutura do estado funcionando então a gente não trabalha com essa questão de entrega e produtividade a gente trabalha faz os plantões faz tudo da melhor forma para atender o cidadão mas sempre respeitando o uso das máquinas o nosso serviço como um todo a gente não tem metas para ser cumpridas quando a gente tem um problema de rede a equipe de rede atua quando você tem um problema de um link fora ou um acesso ao sistema que você não conseguiu fazer o acesso a gente está atuando então cada uma dessas partes seria considerada uma entrega a nossa produtividade vai ser analisada dessa forma porque a gente sempre trabalha 24 horas com o regime de plantonista também incluído durante os sete dias da semana para manter toda a infraestrutura funcionando e aí se a gente não não tendo as reclamações se a gente não tem reclamação é porque o nosso serviço está funcionando a gente está atendendo o estado era isso obrigada Poliana Renato Silva que é analista de TI depois Gleitson de Alvarenga Nunes analista nível 2 bom dia bom dia a todos vou fazer uma pequena observação para começar quando o advogado fala que reduziu o plano reduziu o tempo para se atingir o topo da carreira da Prodência em 30 anos isso é uma meia verdade reduziu-se a possibilidade é o tempo mínimo para se atingir o topo que passou a ser 30 anos desde que as várias variáveis envolvendo a progressão por mérito sejam cumpridas nem o advogado nem o presidente da Prodência nem ninguém consegue garantir isso que são 30 anos para atingir o topo primeiro porque os critérios para avaliação para progressão por mérito não são claros só para esclarecer essa progressão por mérito na empresa já existia porém no universo de mil funcionários 5, 6 ganhavam progressão por mérito por critérios que não eram divulgados ninguém sabia qual foi o critério que eles ganharam e os outros não não se divulgava nada quem garante que vai mudar quem garante que essa progressão por mérito a partir de agora vai ser diferente e se for do mesmo jeito que era vamos continuar todos nos 60 anos com uma piora que agora não tem mais a progressão por atividade que todo mundo conseguir ou seja o que a gente tem desse novo plano agora de certeza para nós trabalhadores é só que perdemos a progressão por atividade só isso o resto estamos totalmente no campo das hipóteses não não tivemos acesso a documento nenhum desse plano quando a minha gestora foi mostrar para mim o meu enquadramento sabe como que foi não foi um powerpoint não não foi um pdf não foi nada foi uma planilha de excel aberta com uma linha com o meu nome e o meu enquadramento só foi isso que eu recebi foi isso que ela me mostrou aí você questiona mas por que eu fui por que eu fui enquadrado aí eu vou dar um exemplo da minha situação eu entrei na Prodeng no último concurso estou na Prodeng já há quase 11 anos desde o início trabalho com as mesmas ferramentas tenho o domínio total do trabalho que faço das ferramentas que trabalho e das demandas dos clientes que atendo domínio total fui enquadrado como analista júnior e não não é só uma questão de nomenclatura não se enganem o analista júnior está lá no início da carreira após 11 anos quase 11 anos de trabalho não tive uma avaliação de desempenho sequer negativa ao contrário sempre recebe bastante elogios quando vai ter o feedback da avaliação de desempenho e fui enquadrado como analista júnior lá no começo da carreira não é só nomenclatura não estou lá no piso então essa é uma das questões aí você pergunta mas como que eu fui parar aí nessa nesse enquadramento aí foi feito com base na matriz de proeficiência a gestora fala que a matriz de proeficiência que ela foi chamada para preencher não reflete nem de longe de muito longe aquilo que foi feito no meu enquadramento ué então que matriz foi essa quem preencheu quem que fez a matriz que me classificou aí como analista júnior eu preciso ver essa matriz nós estamos falando aqui não é só de número não é de pessoas nós estamos falando aqui das nossas carreiras profissionais nós escolhemos a Prodente nós prestamos um concurso e entramos na Prodente com a intenção de fazer carreira não é simplesmente número não aí você não tem acesso a matriz de proeficiência não tem acesso a nada não sabe como que você recebeu aquele enquadramento né e o plano que viria que era essa promessa a gente vai corrigir essas distorções e o plano que viria para corrigir as distorções criou foi mais distorções ainda uma distorção desse jeito aí é é simplesmente inacreditável o negócio desse é uma frustração gigantesca né e num grupo de trabalho que vai elaborar o novo plano só tem gestores resultado beneficiou gestores alguma surpresa não né aí faz o plano de cargos e salários novo para reter a fuga dos talentos de TI da empresa mas não valoriza o profissional de TI ué então eu não entendi o plano tinha um proposto mas ele não atende o propósito que ele foi feito não entendi cadê cadê o relatório final da consultoria divulga aí para a gente dar uma olhada para a gente ver o que foi que embasou não se tem nada não se tem documento nenhum publicaram a única coisa que publicaram a respeito desse plano aí para os trabalhadores foi um FAQ na intranet um FAQ que também de jeito nenhum ele reflete a realidade pois uma das questões que está lá que mais me chamou a atenção e que me deixou bastante indignado diz que o enquadramento feito para o funcionário é relativo ao domínio que ele tem do trabalho que ele exerce eu tenho pleno domínio do meu trabalho das minhas funções das ferramentas que eu trabalho e no atendimento aos meus clientes e fui enquadrado como analista e aí como que explica essa contradição a matriz a matriz de proeficiência ela foi considerada para alguns e para outros não foi feito um de para para alguns e para outros usou essa matriz de proeficiência ou a matriz de proeficiência não adiantou exatamente para nada é preciso esclarecer isso e aí ninguém responde se você encaminha em meio ao RH você não tem resposta você faz uma reunião com o diretor pergunta para ele ele fala que esse questionamento não tem resposta ora essa não estamos de brincadeira o plano de cargos e salários é muito sério envolve as nossas vidas e as nossas carreiras o nosso planejamento é preciso que as coisas sejam feitas de forma mais clara é preciso que o plano atenda a todos de forma minimamente justa a meritocracia ela não foi levada em consideração nesse plano aí de jeito nenhum caso contrário não teríamos esses absurdos aí igual o meu caso que eu estou relatando e como sei que tem pessoas aí num caso tão escabruas contra esse meu e aí o cara reconhece não, realmente merecia não sei o que mas aí fala que não pode fazer nada e também não explica como que eu fui parar nesse enquadramento aí e você não tem informação nenhuma você não tem acesso a nenhum dos documentos que baseou esse plano aí o relatório da consultoria pesquisa que foi feita pesquisou o que? pesquisou o analista júnior pesquisou o analista pleno pesquisou o que? para montar essa essa tabela salarial aí que a gente nem sabe que é a gente só sabe o nosso mas queremos saber tem gente que exerce a mesma função e foi enquadrado lá em cima aí você com a mesma função foi enquadrado bem mais abaixo e ninguém explica olha quem progrediu aí quem ganhou o aumento de salário aí ganhou por quê? e aqui não estou questionando o mérito de quem ganhou não de jeito nenhum só estou questionando critérios quem ganhou beleza talvez ganhou por merecimento e isso é bom só que é preciso que os critérios sejam claros e valer para todo mundo e não é isso que a gente viu não houve uma valorização da carreira técnica aí quando eu falo técnico o técnico de TI o profissional o analista de TI que está lá está pondo a mão na massa lá no dia a dia porque é importante sim você valorizar o cargo do gestor e tudo só que é importante você também valorizar o analista de TI que está abaixo que na verdade quem põe a mão na massa quem põe a coisa para rodar é o analista de TI nós somos uma empresa de TI que não valoriza o profissional de TI e isso é uma coisa assim no mínimo contraditória termino por aqui obrigada nós vamos ouvir agora o Gleitson de Alvarenga Nunes analista nível 2 depois o Breno que também é analista bom dia a todos venho aqui reforçar como muitos já colocaram aqui que a empresa empurrou para a gente esse plano de cargos não olhou nem a nossa avaliação de desempenho porque eu também fui sempre muito bem colocado na avaliação de desempenho e nem isso foi olhado eu fui encaixado como analista nível 2 júnior nível 2 então assim se for olhar eu ainda tenho 30 anos para conseguir chegar no meu máximo depois de 9 anos de empresa ou seja eu vou ter 39 anos quase 40 anos de empresa para poder chegar no máximo então esse plano de cargos salários não encaixa eles só fizeram um de para de salário simplesmente e aí com isso também eu vejo que nem merecimento nunca eu tive nenhum nem carro comissionado me foi ofertado nada tive apoio nenhum a empresa não me reconheceu em momento algum não aumentou meu salário não fez nada muitos ganham mais do que eu e eu ainda continuo como júnior assim então assim eu vejo que muitos estão na mesma situação então realmente pensem e vão correr atrás porque o que a empresa fez é um absurdo na minha opinião termino por aqui obrigada antes de nós ouvirmos o Breno quero só passar está conosco virtualmente para fazer uma saudação deputado federal Rogério Correia que já justificou que não está conosco presencialmente porque estava em Brasília fazendo aí a luta o trabalho parlamentar deputado Rogério seja bem-vindo com a palavra para suas considerações obrigado deputada Beatriz Serqueira é um prazer novamente poder estar aí na Assembleia Legislativa mesmo que virtualmente como estou chegando agora aqui em confins eu não vou ter tempo de passar aí presencialmente mas fiz questão de entrar agora virtualmente primeiro para parabenizar a deputada pela luta que vem travando em defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos no caso agora especificamente aos trabalhadores da Prodeng que eu também acompanho a luta e a batalha deles desde muito tempo e sei da importância de ter um plano de carreira e um debate sobre o futuro de cada um discutido de forma democrática coisa que infelizmente o atual governo não faz eu quero cumprimentar também aos trabalhadores e trabalhadoras que estão aí dizer que vocês estão em boas mãos aí com apoio do deputado Beatriz Serqueira e da Comissão de Administração Pública da Assembleia eu lá em Brasília também faço parte da Comissão de Administração Pública e temos lá uma luta também em defesa do serviço público no caso do SERP e da data prévia vocês têm acompanhado também assim como o governo do estado aqui do governador Zemo em Minas Gerais lá em Brasília se trabalha também do governo Bolsonaro para privatização dos serviços de prestação da prestação de serviços tanto do SERP quanto da data prévia que são elementos de comunicação e informação importantíssimos para o Brasil nós já fizemos a denúncia disso então a mesma atitude anti serviço público e contrário as políticas de informação de comunicação que nós temos aqui lá em Brasília através dessas duas importantes instituições do SERP e da data prévia aqui o governo do Zema trabalha da mesma forma relativa ao Prodênis então o que eles visam na prática é a destruição do serviço público se não conseguem fazer a privatização na marra através da por exemplo lá da PEC 32 da deforma administrativa e aqui do regime de recuperação fiscal que a Bia foi uma guerreira e impedi até agora que eles colocassem em funcionamento embora não tenham desistido nem lá nem aqui a gente vai fazendo a resistência mas é óbvio que o que eles querem é liquidar com a prestação do serviço privatizar essas empresas então nós temos lá uma luta eu tenho inclusive uma proposta de decreto legislativo buscando retirar o CERP e a data prévia do programa de desestatização do governo federal aproveito para mandar um abraço para Rosane que tem acompanhado essa nossa batalha em Brasília e colocar também junto com a Beatriz Serqueiro o nosso mandato à disposição aqui também da companheirada do Prodênis que precisa também de ampliar essa luta olha dá também uma palavra de esperança porque ao mesmo tempo que a gente vê todos esses ataques aos serviços e aos servidores públicos a gente vê também que o povo brasileiro começa a reagir e tenho por mim que governos desse tipo não permanecerão nós temos eleições em outubro agora e elas servem de parâmetro para que o povo possa também ter uma um posicionamento com base naquilo que são esses governos e o que eles pretendem fazer com uma questão tão importante que é a prestação de serviços o Brasil e Minas Gerais não podem coexistir com uma privatização dos procedimentos estratégicos nossos e essas empresas Prodênis Cerco Dataprev são também estratégicos do povo brasileiro então eles não respeitam assim como não respeitam a Petrobras a Emetrobras o Correio o Banco do Brasil Semig Popasa então pessoal resistir agora e derrotar essa ofensiva ultraliberal é também um parâmetro que nós não podemos esquecer então vamos travar a luta nessas duas instâncias travar a luta pelas nossas reivindicações imediatas orações mas também pensar numa alternativa global ao estar sendo posto aí de destruição do serviço público então é nesse contexto que eu mando pra vocês aí muita força muita energia e que a gente possa construir né um país onde se retome a principalidade da prestação do serviço público pra que estrategicamente a gente saiba pra onde queremos ir enquanto nação e não essa política entreguista que nós temos visto ser colocada tanto em nível nacional quanto aqui aliás os dois hoje estão juntos né as almas gêmeas Bolsonaro e Zema que estão lá em Coronel Fabriciano também comemorando quem sabe as mortes que lá foram muitas de covid porque se juntam lá também a um prefeito genocida também e negacionista então vamos resistir pessoal é isso que nós precisamos de fazer com muita garra muita luta e muita esperança grande abraço a todos e todas parabéns aí pra deputada Beatriz Siqueira e um abraço grande pra Rosane em nome dela todos os servidores aí da Prodense todos os trabalhadores e trabalhadoras muito obrigado obrigada deputado federal Rogério Corrê parabenizando vossa excelência pelo trabalho parlamentar e me permita né nessa semana agradecer a todas as deputadas e deputados federais que fizeram a luta contra né a forma de privatização das universidades que é o que estava em pauta hoje essa semana no Congresso Nacional com a cobrança de mensalidades dinâmica do Congresso é uma dinâmica diferente da nossa aqui no Parlamento Mineiro você você inicia as semanas sem saber o que vai ser discutido sem saber o que vai ser votado então você inicia toda semana sem saber qual direito qual direito a Câmara dos Deputados através do seu presidente quer colocar em votação e quer retirar você dorme com o direito e acorda sem ele porque as votações inclusive elas acontecem de forma que a participação e o acompanhamento são extremamente dificultados então gratidão eu sei que eu falo isso por muitas pessoas notadamente por toda uma geração que quer ter o direito a uma universidade pública gratuita de qualidade socialmente referenciada então muito obrigada passo as considerações agora continuando os nossos convidados ao Breno Rafael Rocha analista mas também me permite eu já havia registrado vou registrar novamente porque só eu fico vendo o deputado Zé Reis está conosco também na sala virtual que nós temos nossas audiências são híbridas e colocar aí para o deputado Zé Reis no momento que ele desejar fazer uso da palavra também é só nos acionar aqui então Breno por favor com a palavra depois o Vinícius boa tarde a todos eu ingressei na Prodente no último concurso em 2010 e ao longo desse período mais de 10 anos de empresa eu atuei em sistemas de UECIC de lei de acesso à informação tão banalizado ultimamente a base integrada de cidadãos e assim recentemente recentemente há 3 anos eu fui cedido ao órgão do estado a Auditoria Geral do Estado exercendo função de gestão lá como diretor de TI retornando agora a Prodente no dia 30 de março desse ano e aí no dia 1º eu já fui pego de surpresa em relação a esse enquadramento nesse novo plano de cartas e salários fui enquadrado como analista júnior tendo experiência e mais de 16 anos de TI 10 anos na Prodente 3 anos de gestão como diretor na Auditoria Geral do Estado e fui pego de surpresa e ao conversar com a superintendente e com o gerente que estava me apresentando aquele enquadramento ali no momento eles simplesmente falaram que eles não chegaram a realizar minha matriz de proeficiência então assim o doutor Alberto falou aí sobre o critério se o critério usado foi a matriz de proeficiência como que você enquadra alguém sem a própria matriz venho dialogando com o diretor administrativo financeiro o Antônio Neto com a gerente de gestão de pessoas Fernando Pinheiro desde fevereiro sobre o meu enquadramento tem provas disso sobre e-mails por e-mail e aí simplesmente após o dia 1º de abril o Recursos Humanos da empresa ele tomou uma postura de não responder ninguém mais então assim você faz questionamentos eu tenho provas disso por e-mail todos os questionamentos que eu fiz simplesmente não fui ouvido não fui respondido encaminhei também agora um e-mail ao presidente o Roberto Torres e simplesmente a gente não tem essa resposta como que ocorreu critério obscuro aumentos assim sem critério nenhum é algo que a gente não consegue entender e diferentemente que o doutor Alberto falou existiu uma live em fevereiro onde que esse diretor o diretor administrativo financeiro Antônio Neto ele falou que ele estava aberto para diálogo e aí eu fui e procurei tem provas disso por e-mail o procurei e simplesmente assim a gente não tem essas respostas e até mesmo nessa live ele chegou a falar que como nós somos empregados públicos não poderia haver essa comparação de salarial do mercado com a Prodeng e aí ocorreu a comparação mas ocorreu somente para quê? para os cargos de gestão? ficou muito estranho então assim ao mesmo tempo que a Prodeng ela fala que ela vai realizar alguma ação em outro momento ela está fazendo uma outra ação totalmente distinta então minha indignação em relação ao plano é esse aguarda as respostas eu quero uma resposta formal também da Prodeng depois eu posso até encaminhar para o senhor doutor Alberto quais foram as solicitações e assim simplesmente não tive resposta nenhuma gostaria de agradecer e minhas ponderações eram essas obrigada Breno Vinícius Alck minha analista de TI trazer também seus questionamentos e considerações ao debate depois é o Kleber bom dia a todos acho que a maioria que já falou o que eu queria falar gostaria de falar aqui mas tem algumas coisas que não foram tratadas como por exemplo que é um caso meu e do Renato também que está aqui presente a gente prestou o concurso para TI a gente trabalha com TI e nesse enquadramento do plano fomos enquadrados em uma carreira que não é de TI que tem um deságio de 5% em relação ao plano então se eu tivesse possibilidade de chegar ao teto da minha carreira ou a forma que foi feito o enquadramento a gente tem um deságio de 5% porque a gente não está enquadrado no mesmo plano de cargos que os outros analistas de TI isso é um começo que não foi esclarecido para a gente no momento que isso foi apresentado foi uma coisa que eu questionei e em nenhum momento repassaram para a gente alguma informação sobre isso o que foi passado é que eu falei assim não, então eu quero minha carreira de TI então se for por causa de onde eu estou alocado eu quero uma mudança e o que foi falado foi que a gente seria enquadrado de acordo com o plano não esclareceram de certa forma e outra questão também é a gente sabe que a maioria dos prejudicados aqui foram as pessoas que não têm cargo eu estou falando aqui como funcionário eu tinha função comissionada eu recebi essa incorporação no salário mas como algumas coisas que o Roberto falaram assim não procedem porque eu sou um exemplo aqui que posso estar afirmando eu tenho 11 anos de prudente 9 anos de função comissionada como especialista e durante o enquadramento eu fui classificado ganhando menos que outros funcionários com a mesma função de especialista e eu fiz esse questionamento ao diretor que não me respondeu fui ignorado tentei buscar essas respostas o que que diferenciou um funcionário de outro igual estou tratando agora trazendo para os casos das pessoas com função comissionada o que que diferenciou eu, Vinícius de um outro funcionário que tinha a mesma função de especialista 3 ficar com um salário menor e o meu caso é até mais específico eu vou citar aqui eu sou funcionário que além de ter 9 anos dentre os 11 anos ter 9 anos de função comissionada eu acredito que ninguém do concurso se tiver na sua minoria vai ter esse mesmo tempo que eu de função comissionada que eu fui dos primeiros a conseguir função comissionada e além disso eu tinha 2 de 3 progressões por mérito que conforme mesmo alguns falaram acho que foi você mesmo falou que eram extremamente limitadas difícil de conseguir a gente sabe que era eu fui o isso foi até palavras dos meus superiores que hoje é até o diretor é o Antônio eu fui o único funcionário da diretoria administrativa financeira que teve essa progressão por mérito e aconteceu uma coisa dessas eu tinha 2 de 3 progressões por mérito que eu participei você vê então que eu era um funcionário que entreguei muito resultado para a empresa eu sempre entreguei pode consultar minhas avaliações desempenho e tudo como explicar essa situação então eu tinha 9 anos de função comissionada tinha 2 de 3 progressões na carreira e estou recebendo menos que outro fui enquadrado em uma situação inferior a outros analistas especialistas qual a justificativa disso? e isso foi um questionamento meu particular fui direto ao diretor fui direto ao meus peros e ninguém esclareceu falaram de matriz de proficiência mas que matriz de proficiência você mesmo falou que não importa se o cara tem o mestrado tem o doutorado não importa as entregas é resultado e eu você pode perguntar lá principalmente você que está lá alocado na parte da gestão pode perguntar a qualquer pessoa lá quem é o Vinícius lá se eu entrego ou não se eu trabalho bem ou não se eu dou resultado ou não todas essas proficiências agora o que aconteceu? por que isso não é claro para a gente? entendeu? a gente que somos funcionários sérios ali estamos trabalhando eu sou totalmente a favor da meritocracia tanto é que eu sou contemplado volto e meia eu faço parte disso aí e fui totalmente prejudicado nesse reenquadramento aí e sem esclarecimento nenhum então era isso que eu gostaria de falar e aguardo os esclarecimentos muito obrigado Vinícius, nós que agradecemos agora o nosso último inscrito é o Kleber que também é analista boa tarde a todos eu poderia falar diversas coisas aqui só que eu vou focar na questão do subjetivo é o que foi falado pelo Carlos André nesse plano falou-se muito da meritocracia só que para você determinar o mérito você precisa de ter meios ferramentas que possam avaliar os funcionários de uma forma bem racional e menos subjetiva o que não ocorre na Prodeng foi falado sobre alguns sistemas corporativos como por exemplo o Ciaf que existe que existe uma ferramenta para acompanhamento gerenciamento e acompanhamento de entrega que foi o que o representante aqui do presidente da Prodeng falou então o problema é o subjetivismo que a empresa possui devido a falta de padronização como eu falei no Ciaf tem um tipo de ferramenta de gerenciamento no CISAP de gestão de recursos humanos é outra ferramenta de gerenciamento e outras gerências também acredito que tenha ferramentas que não dão condições para que essa avaliação seja feita da forma menos subjetiva eu tenho 18 anos de Prodeng já trabalhei e trabalho muito nessa empresa já dei assim um sangue e acredito que muitos aqui também foi falado pelo deputado virtualmente da questão do serviço público o quanto é importante realmente a empresa Prodeng é uma empresa que tem aumentado os lucros devido aos colaboradores que são aqueles que põem a mão na massa e então o problema é que nós há uma insatisfação em geral devido a exatamente essa questão da meritocracia que muito se fala mas que é há uma insatisfação em geral implantou-se esse novo plano de cargos e salários mas mesmo assim eu vejo gente saindo hoje mesmo hoje mesmo uma pessoa super importante na equipe que é do SISAP que atende a secretaria de planejamento e gestão saindo por quê? porque conseguiu coisa melhor quando eu vim aqui para Prodeng eu levei em consideração ser uma empresa pública ambiente de trabalho questão financeira crescimento profissional e o que a gente vê na verdade inclusive eu também é uma insatisfação ainda maior devido a esse aspecto subjetivo que agora parece que na verdade vai ficar muito mais subjetivo perdemos apesar que não faz parte do salário os 4% de 4 em 4 anos né agora em janeiro a gente a gente naquela expectativa toda eu também muito bem avaliado como diversas outras pessoas aqui colaboradores da da empresa somos pessoas assim extremamente capacitados competentes muitos vieram do mercado privado e estão voltando para o mercado privado porque estamos nos sentindo nos sentindo injustiçados o mercado a prodende falando da meritocracia lei da oferta e procura o que a gente entende muito bem mas tem também assim todo um legado e todo uma um conhecimento desse legado um conhecimento que a gente vende esse conhecimento esse know-how que pessoas como por exemplo esse que está saindo hoje e que diversas outras pessoas vão continuar saindo acredito que essa pessoa que está saindo hoje e que as outras que vão continuar saindo é devido a essa insatisfação então só voltando a frisar que nós temos uma empresa que não tem padronização uma padronização que dê condições de fazer um gerenciamento adequado que possa dar de uma forma justa o devido mérito de acordo com a produtividade nós temos uma empresa fora de padronização que não tem uma padronização você tem por exemplo a gerência de pagamento que é a gerência que eu atuo hoje uma gerência que as pessoas trabalham fora do horário de trabalho trabalham até 10 horas da noite depois meia noite está estartando processos de uma forma corriqueira o que na verdade isso não é hora extra que é hora extra é o que é o que é de extraordinário na verdade é um aumento de cargo de carga trabalhista e então assim a gente vê eu vejo uma uma empresa assim que que não tem um padrão aqui é de um jeito outra gerência de um jeito outra gerência de um jeito não tem essa ferramenta que possa avaliar de uma forma é o mais justa possível e então assim essa é a minha indignação e volto a frisar a questão da subjetividade subjetividade é isso aí poderia falar muito mais coisas aqui mas pelo menos é um pouco aqui que eu deixo da minha contribuição é principalmente a questão do subjetivo ser dependente da avaliação subjetiva do gestor isso aí obrigada Kleber eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos nós já retomamos os trabalhos estão suspensos da nossa audiência nós temos aqui algumas participações pelo chat que ficam o chat fica disponível para o debate também durante a audiência Gustavo Rezende de Belo Horizonte questiona a Prodenge irá disponibilizar tornar público o relatório com o resultado da pesquisa salarial realizada pela consultoria contratada para implantação no novo plano de cargos salários e carreiras a Ender de Belo Horizonte pergunta quem está em posição de função comissionada mesmo que com um ano de carreira agora está numa posição barra nível maior em relação de quem tem 15 anos de empresa e realizando a mesma atividade isso é justo o Vitor de Belo Horizonte porque as planilhas com os salários de abril e maio deste ano ainda não foram publicadas no site da Prodenge o Gustavo Rezende de Belo Horizonte sobre a legalidade o senhor Alberto Alves Carrilho assessor jurídico da Prodenge à luz do artigo 37 inciso 2 e 5 e parágrafo 2 da Constituição Federal e do artigo 21 parágrafo 1 e parágrafo 4 e artigo 23 da Constituição Estadual poderem informar o ano de sua contratação pela Prodenge bem como a lei que criou o emprego em comissão que ocupa essas foram as participações virtuais nós tivemos participações também dos nossos convidados aqui nós vamos retomar a palavra para os encaminhamentos finais eu vou passar ao Alberto que aqui está representando o diretor presidente da Prodenge para ele fazer os esclarecimentos aos questionamentos que foram feitos durante a participação aqui ao microfone e também pelo chat e na sequência também já deixar suas considerações finais e encaminhamentos que a direção da Prodenge pode assumir conosco aqui na comissão de administração pública seria importante Alberto nos dizer a direção pode chamar uma reunião agendar uma reunião com o sindicato para que todas as questões trazidas aqui durante essa audiência possam ser discutidas encaminhadas verificadas esclarecidas e enfim com os encaminhamentos resultantes dessa reunião eu deixaria esse primeiro pedido de encaminhamento já como resultado final dessa audiência e te passo a palavra para os esclarecimentos e considerações finais esclarecimentos encaminhamentos e considerações finais bom eu gostaria de agradecer a todos a presença eu acho que esse plano é o ponto de partida os problemas que existem eles não vão ser tratados e corrigidos com esse plano o diálogo com certeza será aberto e será premente o interesse da empresa é sempre a valorização do empregado e eu acho que nós vamos chegar sim a um bom termo em relação ao questionamento que foi feito eu gostaria de deixar claro até porque é uma questão que me orgulha muito e quem me conhece sabe eu fui contratado em 2003 como cargo de recrutamento amplo ocupo essa função há 19 anos e passei por quatro gestões de quatro correntes políticas distintas então eu me orgulho muito disso e eu gostaria de deixar muito claro em relação a esse dispositivo legal eu acho que essa pessoa eu acho esse empregado eu não sei se ele é estudioso do direito essa questão foi debatida já até por essa casa aqui era uma questão onde o Ministério Público de Minas Gerais entrou com a ação civil pública questionando se os cargos efetivos e de recrutamento amplo poderiam ser ocupados independentemente de autorização legal por conta que a Constituição Mineira ela é diferente da Constituição Federal a Constituição Federal ela não exige isso e aqui exige essa questão foi abordada no Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia e nós tivemos já a decisão final onde não é necessário para a ocupação de cargo de recrutamento amplo e cargo efetivo muitos dos senhores que fizeram o concurso de 2010 se a ministra não tivesse dado essa sentença provavelmente teriam seus concursos anulados não só aqui mas na Copasa na Semig isso seria uma perda muito grande para o serviço público mas essa questão só para deixar claro já foi vencida eu acho que essa pessoa precisa estudar um pouquinho mais está muito aquém daquilo que se espera dele como profissional e mais uma vez agradecer a participação agradecer deixar meu cumprimento a Rosana deixar meu cumprimento ao meu colega Luciano aos aos empregados todos da Prodeng aqui aos deputados todos e ressaltar que a Prodeng está aberta já de antemão eu já deixo aqui que essa questão da nomenclatura vai ser corrigida de antemão os documentos vão ser publicados eu não tenho aqui a data mas o mais breve possível e é apenas o início nós estamos abertos ao diálogo para que a gente chegue a um bom termo muito obrigado obrigado Alberto a questão do agendamento de reunião com o sindicato nós podemos aguardar isso para o que os próximos dez dias deputada eu vou levar isso eu não tenho alçada para isso vou levar a direção e nós entramos em contato eu refrizo o nosso relacionamento com o sindicato é o melhor possível com os sindados e eu me comprometo a entrar em contato com a Rosana ou com o Luciano para que a gente veja essa possibilidade tá bem então eu gostaria que o senhor levasse que é um pedido meu também aqui como não sei se dos colegas mas eu acho que seria um gesto importantíssimo o agendamento de uma reunião com o sindicato para tratar do plano de carreira e tudo que foi trazido aqui que o próprio sindicato tem eu sempre assim como acho que prazos encaminhamentos eles são importantes então leva meu pedido para o diretor presidente se ele puder fazer esse agendamento nos próximos dez dias eu acho que seria importante um importante um importante gesto né para os encaminhamentos tá bem deputado Zé Guilherme obrigado deputada Beatriz eu também acho os encaminhamentos é necessário né todos esses esclarecimentos que nós necessitamos através dos encaminhamentos dos requerimentos que serão colocados na comissão mas lembrando isso eu vi aqui nessa audiência em que é necessário o plano dentro da Prodente por tudo aquilo que os funcionários aqui explicitaram né é necessário vi também que tem alguma outra distorção que com esse ambiente aqui de conversa acho que nós vamos conseguir sanar muita coisa muita coisa a Prodente está aberta é um novo tempo um novo tempo para frente eles mesmos disseram e de aconteciam coisas dentro da da empresa que não pode acontecer e é um e é caminhar é caminhar para frente sabendo que a empresa valoriza seus funcionários e se há uma insatisfação é sentar é conversar e sanar isso essa é minha opinião e agradecendo também a presença dos funcionários de toda a mesa aqui e parabenizando a nossa deputada Beatriz pela brilhante condução da nossa audiência um abraço de que de reunião pode com o sindicato com certeza estou aqui perguntando ao deputado então o pedido da reunião é de nós três deputados que participamos dessa audiência pública de modo que possa avançar passo para as considerações agora da Rosane e agradecendo pela presença também tem que reunir é contra fatos não há argumentos não é gente nós vimos aqui corroborada a fala do sindicato pelo depoimento dos próprios trabalhadores e se a empresa não ouvir estes trabalhadores ela vai estar persistindo num grave erro porque os trabalhadores são efetivamente o cérebro dessa empresa são eles que desenvolvem o cotidiano de trabalho e precisam ser valorizados é o que o sindicato sempre pontua um outro aspecto que eu queria ressaltar é que nós vivemos no Brasil hoje um tempo de privatizações sem limites e existem várias formas de se fazer a privatização uma delas pode ser a não valorização dos profissionais que vão sair da empresa e com o fato deles saírem da empresa você vai estar sucateando uma empresa pública de extrema relevância para o cidadão do estado de Minas Gerais e para a administração do estado de Minas Gerais então nós temos que ter esse olhar também quando nós fazemos os questionamentos que o sindicato traz não é verdade Alberto me perdoe a dureza mas não é verdade que o sindicato não tenha pleiteado o sindicato pleiteou sim sentar com a empresa para discutir o plano de cargos carreiras e salários a comissão de trabalhadores pleiteou sentar com a empresa e nós não tivemos esse espaço no que pese a nossa boa relação respeitosa mas cada um cumprindo aí o seu papel nós aqui obviamente na função de representar os trabalhadores e defender seus direitos então é extremamente importante que essa reunião aconteça é extremamente importante que este plano de cargos carreiras e salários na nossa visão seja paralisado porque nós temos se nós vamos debater a questão e se a empresa está mesmo disposta a sentar conosco nós não vamos sentar para ouvir a empresa nós vamos sentar para argumentar com a empresa os diversos problemas que estão acontecendo e que precisam ser corrigidos essa que é o sentido e se nós buscamos a assembleia legislativa aqui que é a a casa do povo estamos aí sendo assistidos por muitas pessoas no estado com essa audiência pública se nós procuramos foi porque nós não encontramos um canal de diálogo e que este canal de diálogo venha com o apoio dos deputados que já manifestaram aqui nessa audiência e que a gente consiga corrigir esse problema que é grave na Prodengi que é a situação dos planos de cargos carreiras e salários levarem um monte de coisa em consideração menos a opinião a informação a vivência a experiência é o saber acumulado dos seus trabalhadores então que a gente consiga evoluir esse é o nosso desejo sincero e que a gente consiga entabular um processo de debate e fazer evoluir para termos um plano de cargos carreiras e salários que permita aos trabalhadores compreenderem a sua avaliação de desempenho que permita aos trabalhadores vislumbrarem a sua possibilidade de evolução funcional e que permita aos trabalhadores enxergarem a evolução da sua carreira no interior desta empresa pública tão importante muito obrigada Beatriz muito obrigada aos demais deputados deputada e deputada aqui presentes obrigada rosane passar para as considerações finais o carlos andré por favor carlos muito obrigado sendo bem breve aqui eu gostaria de instar o meu colega o representante aqui do diretor presidente a entender uma questão que é o seguinte eu como empregado e como atualmente representante da comissão dos trabalhadores enfatizar que a grande maioria dos empregados da Prodengio hoje não estão satisfeitos com esse novo plano de cargos e salários são inúmeros os colegas que nos procuram da comissão de trabalhadores falando sobre essa insatisfação com esse novo plano não só a mim mas como os outros membros nós não estamos satisfeitos nós acreditamos que esse plano poderia ser bem melhor e eu gostaria de instar a Prodengio a chamar a gente não só da comissão como os sindados também para um diálogo em que a gente possa rever algumas questões desse novo plano de cargos e salários isso não foi feito na elaboração do plano nós como os funcionários ou a comissão na época e essa atual não foi chamada para dialogar sobre esse plano de cargos e salários e a Prodengio hoje ela tem uma oportunidade de fazer uma correção nos procure nós estamos abertos a conversar com vocês a dialogar estamos à disposição de vocês eu acho que o interesse comum o interesse de todo mundo é criar um plano que possa atender objetivamente a necessidade de todo mundo e no mais eu queria agradecer a deputada Beatriz aos outros deputados também a Rosane aqui do sindados ao doutor Luciano aos meus colegas e convidados muito obrigado boa tarde a todo mundo obrigada Carlos André passar para as considerações finais Luciano Pereira bom eu acho que essa essa audiência pública ela já teve um grande mérito que é trazer à luz situações vivenciadas pelos trabalhadores da Prodengio informações que ainda não estavam muito claras e que nos permite de plano concluir que é indispensável que se promova um redirecionamento da implantação do plano de cargos e salários da Prodengio que sejam observados que sejam observados princípios constitucionais indispensáveis à gestão do poder público em especial o princípio da publicidade seja pela fala dos trabalhadores seja pela fala do representante do presidente da empresa doutor Alberto ficou claro que o plano de cargos e salários a tabela salarial os critérios que foram utilizados para alteração do sistema de carreira e salários dentro da Prodengio não tiveram a devida publicidade e não estão sequer disponíveis até hoje e é importante lembrar que numa empresa pública não tem documento secreto esse documento do plano de cargos e salários da tabela salarial que já estão em vigor há dois meses eles deveriam obrigatoriamente estar disponibilizados para todo o público para todos os cidadãos de Minas Gerais que sá para os próprios trabalhadores que estão submetidos a esse plano quando o doutor Alberto diz que é a discricionariedade da direção da Prodengio a implantação do plano de cargos e salários e que isso pode ser feito de forma unilateral nós precisamos de fazer uma ressalva muito importante que esse plano de cargos e salários ele pode ser implantado pela Prodengio desde que respeitados os contratos de trabalho da empresa desde que observada a legislação trabalhista a qual a empresa está submetida e desde que cumpridos os princípios constitucionais da publicidade da legalidade e da impessoalidade portanto a direção da Prodengio assim como qualquer gestor público precisa de pautar sua conduta nesses princípios constitucionais da maior relevância para a atuação do poder público e aqui ficou claro que faltou o respeito ao princípio da isonomia não há critérios objetivos para estabelecer a forma do encarreiramento dos trabalhadores o enquadramento funcional de cada trabalhador o seu posicionamento na tabela salarial da empresa fica patente apesar de não termos ainda conhecimento do documento que propiciou essas mudanças dentro da empresa mas já fica patente que não existe um critério isonômico que seja objetivo e que possa com as mesmas regras os mesmos critérios respeitando os princípios inclusive da meritocracia que foi aqui levantada pela empresa que possa justificar tamanha discrepância entre o processo de classificação salarial e de enquadramento funcional que ocorreu dentro da Prodeng então me parece que não há dúvida quanto a necessidade de revisão desses atos administrativos e a urgência de se promover a condução da aplicação do plano de cargos salários da empresa da tabela salarial e do enquadramento funcional dos trabalhadores a esses princípios constitucionais ilegais que precisam ser respeitados muito obrigado obrigada Luciano nós protocolamos os seguintes requerimentos que serão recebidos pelo presidente em comissão em reunião da comissão e colocados em votação então protocolados os requerimentos de pedido a Prodeng para pedido de providências para que suspenda o novo plano de cargos salários e carreira implementado pela empresa e abre um processo de negociação com os sindados conforme já foi debatido aqui que seja promovido o concurso público para a recomposição dos quadros de empregados da empresa o outro requerimento é as notas taquigráficas dessa audiência sejam encaminhadas ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também ao Ministério Público do Trabalho o outro requerimento é solicitação de informações para que seja apresentado copa integral do plano de cargos salários e carreiras da empresa em vigor desde abril de 2022 copa integral da tabela salarial em vigor a partir de abril de 2022 informações sobre a matriz de proficiência utilizada para enquadramento de cada empregado detalhando-se o valor e peso atribuído a cada critério informações sobre os critérios e procedimentos a serem adotados nas próximas progressões detalhando-se o valor e peso atribuído a cada critério e a forma pela qual o novo plano de cargos salários e carreiras foi apresentado aos empregados da empresa isso para todas essas informações para o diretor presidente da Prodente e o pedido de informações aos secretários de Estado da Fazenda por ele ser o presidente do comitê de coordenação e governança das estatais os pedidos de esclarecimentos de informações são qual foi o valor autorizado pelo comitê para a implantação do novo plano de cargos e salários da Prodente copa integral dos documentos que embasaram essa apreciação em especial a manifestação da superintendência central de governança de ativos e da dívida pública da Secretaria de Estado da Fazenda e demais estudos pareceres e informações sobre o quadro de empregados e informações orçamentárias copa integral dos documentos que embasaram a aprovação das demonstrações contábeis e financeiras submetidas à deliberação dos acionistas da Prodente copa integral dos documentos que embasaram a apreciação em especial à manifestação da superintendência central de governança de ativos e da dívida pública da Secretaria de Estado da Fazenda e demais estudos pareceres e informações sobre o tema também um último requerimento é de que já fica aí indicado a realização de nova audiência para debater os resultados dos encaminhamentos realizados durante esta audiência caso seja necessário às vezes nós sair a terminar dessa audiência rapidamente o sindicato e a Prodente se reúnem e as coisas avançam no melhor sentido para a Prodente e para os seus empregados não existe serviço público que dê certo sem os empregados não tem como dissociar não é possível acontecer a prestação de qualquer serviço público sem que os seus trabalhadores sejam eles servidores sejam eles empregados públicos façam parte desse processo estou muito otimista que dessa audiência dessa reunião nós tenhamos bons encaminhamentos a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do Alberto Alves Carrilho assessor jurídico aqui representando o diretor presidente da Prodente Rosane Cordeiro diretora dos sindados Luciano Pereira assessor jurídico dos sindados Carlos André membro da comissão de trabalhadores da Prodente que estiveram aqui conosco ainda deputado federal Rogério Corrêa que participou conosco virtualmente agradecendo também a presença dos deputados Zé Reis que participou conosco virtualmente deputado Zé Guilherme deputada Celise que participaram presencialmente determino agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui daqueles que fizeram uso da palavra que trouxeram o debate necessário e a todos que nos acompanharam pelas redes da Assembleia Legislativa determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos da Assembleia Legislativa 50 de setembro da uso 30 de setembro 学 $6.00 de fio 修